Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês podem ficar em pé só um pouquinho, por favor. Dá uma espreguiçada, levanta o braço, assim. Muito bem. Depois do almoço dá aquele sono, né gente? Mas a gente não pode dormir, hein? Vamos ficar alerta. Agora eu vou pedir um favor pra vocês. Fala pra pessoa do seu lado, do que você aprendeu até agora, como você se sente. Qual é o seu sentimento de tudo que você já ouviu? Pode falar pra direita, pra esquerda. Quem consegue falar pra mim aí um sentimento que foi bacana, que apareceu aí? Gratidão, olha quem tá ali, o Ricardo, passou o Ricardo. Sabedoria, respeito, conhecimento, o que mais? Empatia, chocado, também fiquei chocada. Diversidade, humildade, alegria, amizade, carinho, amor, respeito. Que bacana, gente. Uma salva de palmas a todos vocês. Podem sentar. Pra gente é muito especial. Não esqueçam o nosso compromisso de tudo que aprender aqui, fazer o quê? Praticar, compartilhar, pra gente conseguir trabalhar juntos pela inclusão. Bom, vamos voltar com o doutor Eli? O doutor Eli não tá, não. Ele tá muito esperto aqui. Gente, que essa tarde seja abençoada, como foi amanhã. Após a fala do doutor Eli, nós teremos ainda um painel sobre a pessoa com deficiência visual, convidados especiais que estarão conosco agora à tarde. Então, tem muita coisa boa pra acontecer aí. Obrigada. Ok. Muito bem, pessoal. Tão acordados ou não? É mais ou menos, né? É complicado, rapaz. Depois do almoço é ruim. É ruim, né? Tem que... Eu tô tentando me ajeitar aqui com esse microfone aqui, rapaz, porque... Ah, agora eu sei por quê. O fio tava trancando aqui, aí ficou o fio curto. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver algumas perguntas que foram feitas. Depois nós vamos entrar no Novo Testamento. E eu acho que nós vamos ficar toda tarde agora no Novo Testamento, porque tem muitas histórias bíblicas sobre isso, né? E amanhã nós vamos entrar de fato na prática mais prática, talvez terminando alguma coisa do Novo Testamento ainda hoje. E vendo o que a gente pode fazer como igreja, né? Pra receber as pessoas com deficiência. Então nós vamos falar primeiro aqui de algumas perguntas que vieram. A primeira é com relação àqueles verbos hebraicos, né? Que nós usamos aí o verbo Bará e o verbo Sam, ou Sam, né? Faria Sam. Uma coisa interessante, eu falei que o pastor Paulinho, né? Ou pastor Paulo, né? Eles sempre chamam de Paulinho porque é amigo, né? Mas o pastor Paulo Teixeira, que está aqui, está há anos na Sociedade Bíblica. O pastor Paulo é um especialista em hebraico. Ele não fala porque ele é humilde assim, né? Mas o pastor Paulo é um especialista em hebraico. A gente no seminário estudou grego e hebraico e consegue ler e tal. Mas o pastor Paulo é um especialista no Antigo Testamento. Você sabe que quando você vira professor de seminários, vocês têm várias áreas de especialização, né? Então tem pastores, professores que se especializam nas línguas da Bíblia. A minha especialização não é em línguas da Bíblia. Apesar que eu consigo ler as línguas para poder trabalhar, pregar e tal. Mas não sou um especialista, né? Um especialista é aquela pessoa que só faz isso. E se dedica ao hebraico, ao aramaico no Antigo Testamento. Ou ao grego do Novo Testamento, que é um grego chamado de grego koine, que é um grego que não se fala mais hoje. O hebraico que também está na Bíblia, não é falado hoje. O hebraico moderno é diferente do hebraico bíblico. Mas são línguas da Bíblia. E o pastor Paulo lembrou uma coisa importante quando nós falamos do aspecto da luta de Jacó com o anjo de Deus. Ou mesmo Moisés, né? Na Sassadente. O termo lá é Malak. Malak é uma palavra hebraica que significa mensageiro. E você sabe quem são os anjos? Os anjos são mensageiros de Deus. Certo? A gente traduz eles por anjos. Mas o anjo, quando o anjo vem, ele sempre traz o quê? Ele traz uma mensagem. Ele é um Malak. Ele é um Malak. Então, o pastor Paulo lembrou isso que lá quando Jacó está lutando com um anjo, ele está lutando com quem? Com um mensageiro de Deus. E se vocês pensarem, lembra aquilo que eu falei da sombra? E depois vem o corpo. Quem é o mensageiro de Deus? Quem é o último mensageiro de Deus que traz a mensagem das boas novas? Jesus. Então, aquele anjo lutando com o próprio Moisés, ele estava apontando para o grande anjo de Deus, que é o mensageiro de Deus final, que é Jesus. Então, essa ideia que o Antigo Testamento conecta com o Novo. E a mesma coisa com Moisés. Moisés também quando está dialogando com Deus, então na verdade está dialogando com o anjo de Deus, que na verdade é um outro Malak. É um mensageiro de Deus. Então, é interessante ver isso. Obrigado, pastor Paulo, por essa... Ele falou comigo depois do intervalo. Eu queria só trazer isso para vocês, que enriquece muito mais esse texto, né? Isso porque, quando a gente lê a Escritura, é bom ler a Escritura com outras traduções. A gente não precisa estudar grego ou hebraico, para poder estudar Escritura bem. Hoje temos muitas traduções que são, assim, muito acuradas em relação ao texto original, grego ou hebraico. Ou um pouquinho do aramaico. Aramaico não tem termo em Daniel, né? Alguma coisinha ali. Não é muito. O resto é tudo hebraico. O que vocês podem fazer, vocês sabem que lá fora, fazer uma propaganda agora da Sociedade Bíblica do Brasil. Saiu agora uma bibliona, assim, aquela bíblia é de matar, né? Porque é matar no bom sentido. É desse tamanho. Se você quer na cabeça de você, mata. Não importa ela numa estante alta não, porque se ela quer ir lá, ela acaba com você. É uma bíblia da vida e da morte, assim, né? É uma bíblia dessa grossura, rapaz. Mas ela tem seis, cinco. Cinco traduções na bíblia. Então, você abre lá a Gênesis. Vai ter quatro traduções, uma do lado da outra, assim. E tem uma no pé da página. Que é a nova linguagem de hoje. Então, por exemplo, mesmo que você não precise saber grego ou hebraico. Mas se você for dar um estudo bíblico, pregar. Você vai pregar sobre Mateus. Mateus 5, 1 a 10, vamos dizer. O sermão da montanha, no início do sermão ali. Você lê, numa coluna, uma tradução. Lê na outra, outra tradução. Na outra, na outra e na outra. Você lê os cinco vezes o mesmo texto. E cada vez que você lê, aí está... A gente não está falando sobre estudei, né? Hoje, mas eu estou dando uma dica para vocês. Quando eu preparar um estudo bíblico, um sermão. Você lê o texto, aí pega um... No computador, se vocês usam o computador. Eu sou do velho estilo ainda. Eu tenho anotação. Eu tenho que passar pela minha mão as coisas. Eu tenho que ver escrevendo com a minha mão. Às vezes eu uso o computador. Mas geralmente eu gosto de escrever. Quando eu vou pregar, eu abro o texto e começo a anotar com a mão. Então, quando você lê o versículo 5, 1. E você vê que a tradução foi feita diferente, ó. Né? Quatro aqui, uma embaixo. De repente você vê que o verbo. E você aí começa a ver de um outro ângulo esse mesmo versículo. Porque tem outras traduções, você está entendendo? E isso enriquece a leitura bíblica. E, consequentemente, o seu estudo bíblico ou o seu sermão. Obviamente isso acontece muito mais forte, quando você estuda a língua original. O grego e o hebraico. Porque aí, é uma outra língua totalmente. Né? Porque aí você vê como é que o verbo é usado. O tempo verbal. Uma coisa muito importante na leitura bíblica. Qualquer língua que você lê a bíblia. Qual é a coisa que você tem que prestar atenção quando você lê um texto bíblico? Pensa bem. O que que você tem que prestar atenção num texto bíblico? O que que é a coisa mais importante num texto bíblico, quando você lê o texto bíblico? Hã? A pontuação? Ok. Contexto, texto. Sabe qual é a coisa mais importante? Contudo, vocês falaram que está correto. Texto, contexto. É o verbo. Você tem que ver o verbo. Estava, caminhava, curava, cantava, pulava. Por quê? Porque o verbo demonstra a ação do texto. Então, quem é que estava cantando no texto? Era Jesus? Era um cego? Era a mãe de alguém? Porque o verbo nunca acontece sozinho, ele tem sempre um sujeito. Sabe o que que é o sujeito, né? É o sujeito daquela pessoa que é o que está fazendo a ação do verbo. Então, porquê que o verbo é a coisa mais importante? Porque o verbo está descrevendo qual é a ação do texto. Então, quando você lê um texto bíblico, pega uma canetinha assim, ó. E vê quantos verbos tem no texto em português. Falar, perdoar. Qualquer verbo. Sabe o que que é verbo, né? Caminhar é verbo. Pular é verbo. Bater palma. Tudo que é a ação. E aí, você vê quem é que está por trás da ação. Se é Deus, se é Jesus, se é o Espírito Santo ou se é o povo que age. E com isso em mente, você vai entendendo o texto. Quem é que está falando no texto? Quem é que está ouvindo no texto, tá vendo? Isso tudo é verbo. E se você sabe outra língua, muitas pessoas falam espanhol bem. Alguns falam francês, outros falam italiano, outros falam inglês. Compre uma Bíblia nessa língua, se vocês entendem essa língua. Por quê? Porque aí é uma outra tradução que não é a língua portuguesa. A minha Bíblia que eu tenho aqui, que eu estava usando com vocês. Ah, ela é em inglês e português a minha Bíblia. Tá? Por quê? Porque eu dou aula em inglês, mas eu gosto de ler em português para mim. Tá vendo? Então, essa Bíblia aqui é bilíngue, ó. Essa Bíblia aqui é produzida aqui no Brasil, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vocês podem comprar, deve ter para vender aí. Então, essa aqui, ó, é a tradução nova ao meio da atualizada. E é o que eles chamam de ISV. Standard Version of the... A tradução Standard Padrão. Então, aqui, ó, numa coluna. Numa coluna está o inglês, na outra está o português. Eu estou lendo agora os profetas menores. Vocês sabem que são 12 profetas, né? Profetas menores são bem pequenininhos. Eles só têm só 67 capítulos. Se você contar. Tem um que não é nem capítulo, é o texto inteiro assim, né? Mas é um capítulão, capitulazão. Tomou tode, ficou grandão, né? Então, são 67 capítulos. Estou lendo os profetas menores. Então, o que eu faço? Eu leio primeiro em português. Aí, depois, eu leio em inglês, ó. E vou marcar. Eu tenho uma folhinha de marcar aqui, ó. O pastor faz isso também, ó. Tá vendo? Anota os textos que ele leu. Marco ali. Isso aqui é leitura bíblica sem estudo. Isso é leitura bíblica só para mim ler a Bíblia. Tá entendendo o que eu quero dizer? Só lendo a Bíblia. Deixa Deus falar. Às vezes, eu anoto umas coisinhas que me chamaram a atenção. Porque eu não sei todas as histórias do Antigo Testamento. Então, quando eu leio de novo, os profetas menores. Eu não sabia que a Mó estava falando sobre isso. Que Oséias falou isso. E eu terminei agora Oséias. É interessante porque Oséias, ele traz algumas lembranças, assim, do Novo Testamento muito claras. Mas, então, esse é o meu ponto, gente. Se vocês têm uma Bíblia que você sabe... Tem gente que sabe muito bem inglês, ou consegue ler bem inglês. Compre uma Bíblia dessa, ó. E aí, quando você vai fazer sua devoção, sua leitura bíblica. Lê em português e lê a outra língua do lado. Aí você vê a tradução do verbo é diferente. E isso ajuda a você compreender o texto. Tá? Isso é só uma pincelada sobre leitura bíblica. Assim, em geral. Voltando à pergunta que foi feita para mim. É o seguinte. Perguntaram para mim, como é que se escreve o verbo Sam e o verbo Bará. É um verbo transliterado. Eu mostrei para vocês transliterado. Quer dizer, o Sam é S-A-M. Seria a palavra escrita em português. Em hebraico, usa o alfabeto hebraico. Em vez de ser A, B, C, D, eles têm alfa, alef, beta. E tem outros alfabetos. Então, a palavra Sam, o verbo por, colocar é S-A-M. S-A-M. E depois o Bará, é uma palavra mais longa. Mas, na verdade, é B-A-R-A. Se você fosse colocar em português. Bará. E quando a gente escreve em transliterado, a gente bota um hífenzinho no meio. Bota Bará. Uma varazinha. Bará. Essa é assim que se escreve. Foi a pergunta que foi feita para mim. Só queria dizer isso para vocês. Tem outras perguntas que foram feitas aqui. Vamos falar delas. Então, rapidamente. Aqui é um rapaz chamado Douglas. Aí ele fala que está gostando de tudo que está aprendendo. Gostaria de saber. Há um curso em qual eu posso aprender a cuidar de pessoas cegas? Com síndrome de Down? Ou outro tipo de deficiências? Como posso fazer e o que eu tenho que fazer? Olha, Douglas. Na verdade. Eu digo assim. Lógico que tem cursos. Você tem faculdade até de pedagogia para educação especial. Você pode fazer uma faculdade inteira. Eu não fiz uma faculdade de educação especial. Mas eu fiz vários cursos de educação especial. Com surdos. Com cegos. E outras coisas. Se você quer trabalhar com cegos, surdos. A melhor coisa é viver com cegos e surdos. Quer dizer. Eu. Eu quando fui aprender língua de sinais. Hoje. A intérprete que está aqui. Ela fez curso e tal. Sabe como é que eu aprendi a falar língua de sinais? Indo no clube dos surdos. Eu ia todo sábado lá. Eu tinha uns 20 anos. Eu vivia a tarde inteira no clube dos surdos. Eu era o único ouvinte no meio do clube dos surdos. E eles estranhavam porque eu estava lá. Eles eram muito. Sabe que é surdo é desconfiado. Eu falava. Eu quero aprender a língua de vocês. No começo eles não me ensinavam. Não sei o que. Depois eu comecei a aprender. Aí eu tinha um caderninho, gente. Eu chegava. O cara fazia um surdo. O surdo fazia um sinal. Por exemplo. Isso aqui é o sinal de mãe. Assim. Ó. M, M, M. Mãe. Tem alguns que fazem mãe. Assim também. Isso aqui é o sinal de mulher. E beijamão é mãe. Tu faz o sinal assim. E beijamão é pai. Ou é. Né. Tu faz só o sinal assim. É homem. Tu faz o sinal assim. É mulher. Esse é o sinal mais básico. Mas alguns surdos fazem mãe e pai. Por causa do bigode. Mãe e pai. Aí tu bota o P assim. Faz assim. Ó. Aí tu tá falando pais. Pais. P.A.S. Pais. E. Então. O surdo fazia um sinal que eu não sabia. Aí eu parava. A conversa. O que que sinal é esse? Porque. Ela é intérpreta. Sabe disso. O sinal tem três aspectos. Né. Tem. A configuração da sua mão. O movimento que a mão faz. E onde a mão é colocada. Se você mudar. O movimento da mão. Mesmo que a mão tenha o mesmo formato. Ela tem outro significado na língua. Tá. Então. A língua. Ela tem três coisas que você tem que prestar atenção. Porque. O mesmo formato da mão. Isso aqui ó. Por exemplo. Isso aqui é a letra S. Mas se eu fizer assim. Isso aqui é o número 8. Tá vendo? S. Número 8. Então. Tu tem que cuidar com isso. Porque. Ela fala o número 8. Banheiro. Né. Tu tem que lembrar. Tem que chacoalhar a mão. Aí tu tá falando o número 8. Se tu fizer assim. É a letra S. Né. E assim tem outras coisas. Então. Eu perguntava. Aí. Ah. Isso aqui. Vamos dizer o número 8. Eu não sabia. Né. Então eu pegava o meu papel. Falava. A mão fecha. Letra S. Letra S. Chacoalha o punho. Escrevia pra mim. Assim que eu aprendi a língua de sinais. Trabalhando com surdos. Então. Se você quer trabalhar com surdos. Com cegos. Convive com eles. Vira amigo deles. Vocês sabiam que cego joga futebol? É. Eu já joguei. Vi o pessoal jogando. Tem um guiso dentro da bola. Vai num jogo de futebol dos cegos. Fica amigo deles. Conversa. Convida eles pra almoçar. Convida eles pra jantar. Eles gostam de sair. Eles gostam de estar na rua. Eles estão aqui com a gente. A gente não convida eles. Porque. Né. Será que eles não vão gostar? Lógico que vão gostar. Vão passear com eles. Então. Você. Agora. Se você quer trabalhar mais. Síndrome de Down. É uma coisa um pouco mais complexa. Porque tem que ter mais conhecimento. De repente vai numa escola. Que trabalha com crianças com síndrome de Down. Fala com pais de crianças com síndrome de Down. Pra aprender como é que é. Fala com eles. Eles são adultos. Eles falam. O meu primo. Que é pastor aqui em São Paulo. Ele tem um filho com síndrome de Down. A síndrome de Down dele é mais moderada. Ele trabalha. Vive e tal. Mas ele. Você tem uma pergunta querida? Fala. Olha aqui. A irmã aqui. Uma irmã cega. Está dizendo que. Que lá. No Rio de Janeiro. No Instituto Benjamin Constante. Tem. Tem um curso. Online. Online. Você pode fazer online. Pra de repente trabalhar com pessoas cegas. Como lidar com eles. Quer dizer. A melhor coisa. Quando você quer saber uma coisa. É você perguntar. Pergunta pra pessoa com quem você trabalhar. O que que eles querem. Eles não vão falar amanhã. Vou entrar nisso aqui amanhã. Mas obrigado pela informação. Gente. Hoje tem muito recurso. Né. Livros. Tem clubes. Tem associações. Vai. E entre em contato com eles. E você vai aprender. A falar com surdos. Cegos. E assim por diante. Uma outra pergunta aqui. Elder. Para uma igreja. Que receba um deficiente auditivo. O que que eu tenho que fazer? Existe um curso gratuito para intérprete? Eu quando trabalhei. Eu fui um dos primeiros intérpretes do Brasil. Oficialmente. Na época que não tinha. Nem a FENES ainda. A Federação Nacional de Educação dos Surdos. Eu tenho uma carta da FENES. Ainda assinada pelo presidente. Que eu fui um dos primeiros intérpretes oficiais do Brasil. Pastor Ricardo Sandro e eu. A gente fazia isso voluntariamente. Hoje é uma profissão. Eu fazia de graça. Eu via tudo que é lugar. Hoje eles. Um intérprete ganha dinheiro para traduzir. Eu dizia isso para meus alunos. Um dia vocês vão ter que pagar os intérpretes. Que nos Estados Unidos é uma profissão. É falar uma outra língua. Se você quer aprender a língua de sinais. Hoje tem universidades. Tem faculdades. Que dão curso de libras. A língua de sinais do Brasil. E você. Aqui também tem na Mackenzie. Deve ter. As grandes universidades. Todas tem cursos de libras. E a melhor coisa para falar uma língua. É viver no meio do povo que fala aquela língua. Vive com os surdos. Vai jogar bola. Os surdos adoram jogar bola. Eu falei para uma pessoa aqui hoje. Os surdos gostam de música. Sabia? Os surdos gostam de dançar. Sai com eles. Vai no clube dos surdos. Vê o que eles fazem. Sei lá. Fica com eles. Se eu quero aprender francês. Se eu quero falar com quem fala francês. Estão entendendo? Se eu quero aprender a falar língua de sinais. Eu falo com os surdos. Então é uma forma de aprender. Mas tem formas. Muito assim. Formais mesmo. Que você vai ganhar até um diploma. De língua de sinais. Então você pode fazer isso também. Tem mais três perguntas aqui pessoal. Uma outra é. Lá. Eu sou a Janaína. E também sou cega. Quero ouvir a sua opinião. Sobre líderes e pastores. Que favorecem. Ou incentivaram. A audio inscrição. É isso? A audio inscrição. Audio descrição. Desculpe. Dos cultos e eventos da igreja. É. Isso aqui. É. Vai depender de novo. Daquilo que eu falei hoje. A gente pode falar isso mais amanhã. É. O pastor. Né. Ele pode. Talvez tem. Nos Estados Unidos. Nós temos. Aparelhos. Né. Para pessoas. Têm dificuldade de ouvir. Às vezes. E. E. Um surdo. Um surdo. Um cego. Pode usar aquele aparelho. Para. Ouvir tudo o que está se passando na igreja. Porque ele coloca aquele fone. No ouvido. E ele sabe. O que está acontecendo. Eu não sei se você quer dizer. Em tudo. Em sentido também. Do sermão. Ou você. Ou tudo que o pastor fala. Vai ter a descrição. Qual é o sentido da sua pergunta querida? Quem que perguntou? A Janaína. Não está aqui a Janaína? Ela é uma moça cega. Mas em todo caso. Eu acho que. O que pode ser feito. É o pastor de fato. Perguntar para eles. O que vocês precisam? Uma outra coisa. Que uma amiga. Irmã cega. Falou aqui agora. Né. Ah entendi. Entendi. Tá. Nesse sentido também. É. Eu não sei. O que que poderia ser feito. Eu acho que os próprios cegos. Deveriam nos dar essa informação. Quer dizer. Aí que está. Se eu fosse trabalhar com muitos cegos na minha igreja. Eu ia ter uma reunião com todos os cegos na minha igreja. Falar assim. Gente. Nós estamos aqui. Nós temos dez cegos. Oito cegos. Nove. O que que vocês precisam da nossa igreja para servir vocês. Essa é a melhor coisa. Vamos falar disso amanhã. Tá. Você pergunta para eles o que que eles precisam. E a gente vai sentar e vai conversar. E eles vão informar o pastor. Veja só gente. Eu estudei para ser pastor. Necessariamente eu não estudei para ser pastor para cegos, para surdos e tal. Mas se eu falo com eles. Eles vão me educar. Esse é um processo que vai acontecer amanhã. Quando a gente fala de preparar a igreja para receber deficientes. A igreja tem que ser educada. Ela tem que ser. Aprender a como lidar com pessoas deficientes. E se o pastor não sabe. O pastor tem que ser humilde e dizer. Eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei gente. E eu não tenho vergonha de dizer. Eu não sei. Como é que eu faço isso. Pergunta para eles. Fala com os pais dos cegos. Se eles têm crianças cegas. Fala com os cegos adultos. Fala com os cegos. Né. Que são profissionais. Têm a sua vida. Como é que você acha que a nossa igreja. Podia servir você melhor. Envolve eles também na direção da igreja. Né. Isso é uma outra coisa que eu não vou falar amanhã. Mas essa seria a minha resposta. Mas eu acho que é importante. De alguma forma descrever. Né. Nós agora estamos recolhendo as ofertas na igreja. Por exemplo. Né. Geralmente o pessoal vai passando o prato. Tampouco passa o prato na frente do cego. Bate no cego. O que que é isso? Não. Nós estamos recolhendo oferta na igreja. Ninguém falou nada. Quer dizer. Tem que geralmente dar. Essas coisas. Esses momentos. É. Nós temos agora um grupo de pessoas entrando pela porta dos fundos. Os jovens vão cantar na igreja. Porque deu um silêncio na igreja. O cego falou assim. Por que que está todo mundo quieto? Está entendendo? Você tem que explicar. Não. Por exemplo. Um exemplo claro de surdo. Os surdos quando começam a vir na igreja. Os surdos perguntam assim. Por que que todo mundo fala ao mesmo tempo na igreja? Por que que os surdos estão falando disso quando eles falam isso? Já pensaram? Quer dizer. Os surdos vinham na igreja e falam assim. E perguntam para mim. Por que que todo mundo fala junto na igreja? Eles não estão falando. Eles estão cantando. Está vendo? Aí todo mundo está. Né? Quando todo mundo. A gente canta. Todo mundo abre a boca e fecha cantando. Você já percebendo isso? Para o surdo. Ele achava que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Eles não estão falando. Eles estão cantando. Então para o surdo. Tu vai dizer. Agora tem um momento que eles estão cantando. Está vendo? Esse tipo de coisa tem que fazer com o cego também. Quer dizer. O surdo tem que saber. Ah. Agora nós vamos cantar. Ah. Porque está todo mundo abrindo a boca e fechando. Ele acha. Está todo mundo. O surdo falou assim. É uma bagunça. A igreja. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Não. Está todo mundo cantando ao mesmo tempo. Então. São esse tipo de coisas que. Perguntam também. Mais duas aqui gente. Depois nós vamos entrar no outro tema aqui. Essa aqui. Acho que é o Gabriel. Eu sou de uma igreja que temos o costume de orar pelos enfermos, deficientes, etc. Já presenciei várias curas a esse respeito. De tipos diferentes de deficiência. Mas também entendo que nem todos são curados. Como não limitar o que Deus pode fazer. E ao mesmo tempo ser respeitado. Ou respeitar as pessoas que tem deficiência. Esse é um assunto muito importante. Eu vou falar sobre isso hoje. Sobre curas e milagres. Esse é obviamente. Milagres existem. Milagres podem acontecer. Não tem dúvida nenhuma. Mas como ele mesmo falou. Tem pessoas que não são curadas. Ou que não foram curadas. Dependendo da oração que foi feita. Aí a pergunta que sempre surge é. Eu vou falar adiantado. Mas então vou falar aqui. O grande problema gente. De igreja e cura. É ligar a fé e cura. Vocês estão entendendo o meu ponto? Ligar a fé e cura. Porque a gente fala assim. Jesus fala. Porque você teve uma grande fé. Você será curado. Jesus fala sobre isso. Que a pessoa tem fé. Mas o problema é o seguinte gente. E se uma pessoa não é curada. Então ela não tem fé. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então o apóstolo Paulo não tinha fé nenhuma. Coitadinho do Paulo. Já pensaram nisso? Aí você tem que ler a Bíblia. Paulo nunca foi curado. Do espinho na carne dele. Ele pediu três vezes para Deus. E Deus não. Minha graça te basta. E aí qual é a segunda conclusão? Paulo não tinha fé. Agora se você falar de Paulo que não tinha fé. Meu amigo. Aí é complicado. Você está entendendo o meu ponto? Quer dizer. Você tem que cuidar para não conectar fé. E cura. Nesse sentido. Porque a pessoa não foi curada. Então ela não tinha fé suficiente. Esse é um problema que a gente tem que cuidar. Eu sei que tem várias igrejas que impõem as mãos. Jesus mesmo. No evangelho nós vamos ver hoje. Trouxeram para Jesus colocar as mãos nas pessoas. Nós podemos e devemos orar por todas as pessoas. Com certeza. Agora. Há momentos que as pessoas não vão ser curadas. E nem por isso elas não vão deixar de vir na igreja. Quer dizer. Esse é o aspecto que é importante. Eu vou falar sobre isso depois. Mas obrigado pela pergunta. A última pergunta eu deixei. Porque essa aqui é mais cabeluda um pouco. E eu. Olha só. Essa pergunta é muito legal. Bom dia. Me chamo Daniele. Sou de Jandira. Eu tenho um filho autista. E recentemente o pastor. E o líder das crianças. Da escola bíblica. Da igreja. Que eu frequentava. Pediu para deixar meu filho em casa. Quando eu questionei o motivo. Eu fui comunicada. Por um áudio do WhatsApp. Nós vamos falar sobre isso. Já e agora. Comunicada por um áudio do WhatsApp. Que a igreja. Não estava preparada. Para ter um membro autista. A igreja falou isso para a mãe. A justificativa foi. Não sabemos lidar com isso. Olha só. Essa mulher aqui é fantástica. A Daniela. Eu não sei quem ela é. Ela fala assim. Como uma família. Pode contribuir com o processo da inclusão. Eu não vou julgar o pastor. Daniela. Você está aí querida. É o seguinte. Eu não vou julgar. Porque cada um tem a sua vida. Eu não sei quem é o pastor. Eu vou falar. O que eu jamais faria. Numa situação dessa. Você não. Você não manda uma mensagem de áudio. Gente. Você. Não liga nem pelo telefone. Para falar com a pessoa. Você liga e fala assim. Maria. Daniel. Posso falar com você. Você me mandou. Você podia se encontrar comigo aqui na igreja. Domingo depois do culto. Eu posso me encontrar com você. No shopping. Sei lá onde. Vamos conversar sobre a sua situação. As suas perguntas. Porque isso é uma falta de sensibilidade. Eu não estou dizendo que. De fato o pastor. Acho que foi honesto. Eu não sei como lidar com isso. Mas isso é o começo. Eu não sei lidar. Mas quem sabe. Junto nós podemos lidar com isso. Que aí que está o negócio. Amanhã nós vamos falar sobre. Como é que eu posso falar com um pai. E com uma mãe. O que que eu posso fazer. Trabalhando com eles. Para ajudar. Essa necessidade. Vocês estão entendendo pessoal. Como é que eu posso trabalhar com esse pai. Com essa mãe. Como é que eu posso trabalhar com os surdos. Com os cadeirantes da minha igreja. Eu vou falar com eles. O que que eu preciso fazer. O que que precisa ser mudado na minha igreja. Para que eu possa atendê-los. Porque exatamente foi o que eu falei na palestra. Hoje de manhã. Essa pessoa. Ela está aqui. Mas de repente. Ela não anda na igreja. Você está entendendo? Porque meu filho foi rejeitado. E isso foi. Na verdade foi né. Ah me desculpa. A gente não sabe lidar com isso. Deixa ele em casa. Pô aí a mãe também ficou em casa agora né. Ficou marido. Ficou outro filho. Ficou outro irmão. Sei lá né. Quer dizer. Você está entendendo? Esse é um processo. A gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Isso falta muito na igreja. A igreja às vezes não tem paciência. A igreja não tem paciência. Pastor às vezes. Pastor pode ser uma benção. Pode ser um problemão também. Né. Então a gente tem que ter esse. Esse tato com as pessoas. Fala. Aí tem vinte anos agora. Olha só. Quinze. Ah quinze. Desculpe. Ok. Lógico. Lógico. Ok. 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 Empatia. Pois é. Ah. E a minha igreja não estava preparada para incluir, só que ninguém nunca me perguntou se eu poderia ajudar de alguma forma. E isso abalou mais porque o meu filho ouviu tudo. E o meu filho falou, mãe, eu não quero mais ir porque eu não quero atrapalhar. Hoje nós estamos numa outra igreja também pequena, que eles não têm o suporte, mas eles têm empatia. Porque é fácil a gente adequar uma igreja com uma rampa, porque a gente vê a deficiência do cadeirante e é necessária a questão da rampa. Quando há um surdo, tem uma intérprete. Então, tem um surdo, é mais fácil você colocar uma intérprete. E um autista, que é uma deficiência que não é vista. E a única coisa que eu consegui reagir naquele momento foi falar para o pastor. Só não esqueça que o meu filho é uma alma e que o Senhor acabou de abrir mão dela. E ela estava sobre a sua responsabilidade. Esse foi o último áudio que eu enviei para o meu pastor, que foi meu pastor há oito anos. E foram oito anos que ele estava... Que ele estava naquele rebanho. Pessoal, número 3. Oito anos que o meu filho fazia parte da igreja. E aí me acendeu uma luz que meu filho participava da igreja há oito anos. Ele nunca foi convidado para uma reunião de jovem. Ele nunca foi convidado para uma reunião de criança. Ele nunca foi convidado para nada. E simplesmente porque eles olhavam para o meu filho e falavam Ele é um adulto em questão de tamanho, mas ele é uma criança em questão de atitudes. Então ele não se encaixa nas crianças, porque ele é muito grande. E ele não se encaixa nos adultos, porque ele é infantil. Quando eu comecei a verbalizar isso, eu descobri muitas mães que estão afastadas do evangelho, porque não encontram igrejas inclusivas para pessoas autistas. Trabalho numa ONG amanhã, vou falar um pouquinho do trabalho. E eu falei, eu não posso deixar isso. Hoje nós temos um grupo de escuta de mães que querem espaço nas igrejas. Nós queremos que os nossos filhos tenham acesso ao evangelho do Senhor. E as igrejas precisam. A gente não está pedindo o direito à salvação. A gente está clamando. Nossos filhos precisam ser evangelizados. E precisam de missionários e missionárias que estejam preparados para isso. Muito ótimo. Obrigado. Obrigado pelo depoimento. É, é verdade. Você, exatamente o que você está fazendo, você juntou com outras mães, com outros pais, que têm a mesma situação. Então agora, é isso que uma igreja pode fazer. Nós vamos falar exatamente sobre isso amanhã. Que é de fato juntar, porque geralmente os pais conhecem outros pais. Não é verdade? Pais que têm filhos com deficiência conhecem outros pais, porque eles têm o mesmo problema. Então, de repente, fala, Maria, Antônio, você conhece mais gente? Ah, pastor, eu conheço mais duas mulheres, mais dois casais, mais um homem que tem um filho e tarará. Vamos se reunir aqui na igreja um dia, só para conversar sobre isso? Você está entendendo aqui? Em vez de ter só seu filho agora, eu vou ter quatro de repente. Porque eu vou acabar dizendo, olha, vai na minha igreja, que meu pastor tem uma escola bíblica para criança com autismo. Entendeu? Esse é o negócio que eu falei para vocês hoje de manhã. A gente não se antena para isso. Se você quer fazer missão, aí é uma baita oportunidade de missão. Porque a criança não vai vir sozinha para a igreja, né gente? Ela vai trazer o pai ou a mãe, ou os dois, o avô e a avó. Foi assim que eu trabalhei com surdos. Eu comecei numa igreja, tinha zero. Eu saí, tinha 120 na minha igreja. Todo mundo relacionado com surdo. Ou era pai, ou era mãe, ou era irmão. A família inteira entrou na igreja, porque eu lidava com surdos, né? Aí os pais, os avós, ah, mas vamos nessa igreja, porque o pastor cuida do nosso neto, cuida do nosso filho. Aí a irmã mais velha, ah, não, também vou lá, porque o pastor, né? E de repente a igreja foi crescendo. Quando eu saí, tinha um monte de gente na minha igreja. E era todo mundo que veio de fora da minha igreja. Ninguém era luterano. Mas todo mundo veio para a igreja por causa do ministério que a gente fazia com surdos, que era uma coisa nova. Agora tem mais gente fazendo isso. Obrigado, gente. Vamos entrar no número 3, pessoal. O pessoal lá atrás, da mídia, lá, por favor. Vamos falar do ministério do Novo Testamento. Vamos entrar agora na Bíblia. Está aí já, está aí. Obrigado, gente. Eu falei para vocês que eu ia falar do Dr. Jeff Gibbs. Ele é professor emérito de Novo Testamento, do seminário onde eu sou professor. Ele é um especialista no Evangelho de Mateus. Tem um comentário de Mateus. Eu já falei, estão 28 capítulos. Ele tem 3 volumes do Evangelho de Mateus. Imagina, são 3 volumes assim. E ele vai falar um pouquinho dessa pergunta que foi feita, de curas, né, e assim por diante. Ele fala aqui, ó. Quando você fala do ministério de Jesus em Mateus, o ministério de Jesus em Mateus é sempre um ministério de palavras e ação. Estão ouvindo o que eu estou falando? Ministério de Jesus é um ministério de palavra e ação. Jesus não só blá, 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 blá. Jesus fazia coisa acontecer. Então, agora, qual é o ministério da igreja hoje? Vamos voltar aquela mamãe ali, ó. É só de palavra? Tem que ser de ação. Vocês estão vendo, ó. Ministério sempre é de palavra e ação. Por quê? Porque Jesus se tornou carne. Ele se tornou no corpo humano. Ele veio para nós. É o que eu falei para vocês. Deus não ficou no céu e disse assim. Está tão bom estar aqui no céu. Eu vou continuar amando vocês, mas vocês ficam lá embaixo e ficam aqui em cima. Não, Deus não fez isso. Deus se encarnou. Ele virou como um de nós. Então, Deus veio ao mundo falar. O verbo se fez carne. Né? Esse verbo que fala é o Cristo. Ele agora tem corpo. Ele está aqui com a gente. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele não só pregou o Evangelho, Ele agiu o Evangelho. Vocês estão entendendo a diferença? Ele viveu o Evangelho. Então, o livro de Mateus, Jesus sempre tem essa ênfase. Eu não sei se vocês... Isso é estudo mais em teologia. Não sei se vocês fizeram algum curso. Eu, quando eu estava estudando para a minha conegação, eu sempre estava dando aula de teologia para o pessoal da minha igreja. Eu gosto desse negócio. Você sabe que nós temos quatro Evangelhos. Cada Evangelho, ele tem uma ênfase diferente. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabe, né? Quem tem as Bíblias de estudo, já viram isso. Mateus é um Evangelho escrito para os judeus. Por isso que ele começa com a genealogia de Jesus, porque ele quer provar que Jesus é esse Messias prometido, porque ele está escrito para uma audiência de judeus. Marcos, ele é mais curtinho, 16 capítulos. Ele foi escrito para quem? Para os gregos, para o pessoal que era de fora da igreja. Então ele não fala de Jesus da genealogia, por quê? O que o grego quer saber de onde Jesus veio? Ele quer saber do que Jesus faz. Está entendendo? Então é diferente. Aí você vai para Lucas. Lucas era um historiador. Ele era um médico. Então você quando lê o Evangelho de Lucas, você vê vários detalhes médicos, porque ele tinha conhecimento. Ele fala de milagres, de cura. Ele explica mais. E ele é mais complexo. Aí você vai para João. João é um Evangelho totalmente desconectado dos outros três. não que ele não é Evangelho, não é isso. É que os três primeiros Evangelhos são chamados de sinóticos. O que é sinótico? É que eles estão vendo com a mesma ótica. Com a mesma perspectiva. O Evangelho de João é totalmente diferente. O Evangelho de João é filosófico. Ele é cíclico. Ele começa a contar a história e volta de novo. João é enrolador. Não é que é enrolador. Ele repete, repete, repete de novo. Ele fala em círculo assim, ó. Ele repete a mesma palavra de novo. E ele usa a terminologia luz e trevas, mundo. Ele usa muito metáfora. O que é metáfora? Uma comparação. Jesus é a luz do mundo. Isso é uma metáfora. Jesus é a luz do mundo. Está comparando a luz com Jesus. Vocês estão vendo? Isso é uma metáfora. Tá? E ele não usa muitas parábolas. Na verdade, não tem quase parábolas em João. Mas se você vai em Lucas e Mateus, está cheio de parábolas. São outras formas de ensino. Tá? Então Mateus, Mateus enfatiza que Jesus trabalhava com palavra e ação. E ele veio para fazer o quê? Ele veio para salvar o povo dos pecados deles. O povo deles, né? Quer dizer, eu venho salvar o meu povo dos seus pecados. Essa é a ação. E aí, olha só. O doutor Gibbs fala aquilo que eu falei para vocês hoje. No evangelho de Mateus, a gente vê que o pecado atingiu a criação de Deus e o povo de Deus de muitas maneiras. Como fica evidente na lista de enfermidades que Jesus está curando na Palestina no primeiro século? Se você pegar Mateus 4, 23 a 24. Vamos abrir a Bíblia lá? Vamos abrir Mateus para vocês verem a lista. Ele vai falar do que Jesus curava. E vocês vão ver que tem uma lista de enfermidades. Então, Mateus está descrevendo para o seu leitor, né? Quais são as listas de enfermidades que Jesus está curando no evangelho de Mateus. Vamos chegar ali no comecinho de Mateus, gente. Mateus 4, 23 a 24. São dois versículos. E diz assim. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença, está vendo? E enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Então, aquilo que eu falei de Gênesis, no começo. Agora, Mateus está falando sobre isso. Ele fala assim, ó. O ministério de Jesus é um ministério de palavras e ações. E ele estava enfronhado em curar pessoas. Alguém fez a pergunta. Deus, Jesus, cura e tal. Muito bem. Agora, nós temos que cuidar com uma outra coisa que não foi perguntada. Mas eu vou entrar aqui agora. Agora, vocês estão vendo que muita gente fala que cura, né? Nem sempre a causa da enfermidade, né? Ou de uma doença mental, psicológica, é uma força demoníaca. A gente tem que cuidar com isso também. Quer ver? Ah, ele está com um espírito imundo nele. Está com um demônio. Vocês já ouviram isso várias vezes? Pode ser. Pode ser. O demônio existe. O diabo existe. A gente sabe disso. Quem já viu o bichinho de perto, viu que o bicho existe mesmo. O diabo, ele não é coisa de brincadeira. Mas, você tem que cuidar como pastor. Veja só agora o líder da igreja. Ele tem que cuidar para não falar. Ah, isso aqui é um encosto de diabo. Isso aqui está com demônio. Não sei o quê. Você não pode falar sobre isso porque você não sabe. Tá? Então, se você olhar o texto de Mateus 4, 23 a 24 e outros textos de Mateus, que é muito interessante. Nem todas as pessoas que Jesus curou, ele expulsou o demônio delas. Portanto, vamos ser teólogos. Nem todo mundo que está doente tem um demônio. Vocês estão entendendo? Eu tenho um problema de coração. Eu não tenho, mas estou mentindo. Mas, vamos dizer que eu tenho um problema de coração. Graças a Deus, meu coração está bom ainda. Pode ser que amanhã eu capoto ainda. Mas, por enquanto, está bom. Meu pai morreu de infarto aos 53. Eu passei a idade do meu pai. Eu tinha um medão que eu não ia passar a idade do meu pai. Eu falei, eu passei 11 anos depois do meu pai. Mas, nunca se sabe. Mas, vamos dizer, eu tenho um problema de coração. Ah, então eu tenho um demônio. Vocês estão entendendo? Não é. Eu tenho um problema de coração, gente. Meu coração não funciona bem. Eu tenho um problema de rim. Eu tenho um problema de outro. Está entendendo? Então, você não pode botar que tudo que está ali é demoníaco. Porque não é. Não é. E esse é o ensino de Mateus. O doutor Gibbs está falando, olha, tem momentos que ele curou pessoas. Ele curou pessoas e não expulsou demônio nenhum. Só curou a pessoa e acabou. E a pessoa foi para casa. Outros tinham demônio. Aqui tem outra coisa, olha. Cuidado para não relacionar a cura e a fé. Acabei de falar sobre isso na resposta. Lembra o que eu falei? Não quer dizer que a pessoa não foi curada. É porque ela não tem fé. Falei do exemplo do apóstolo Paulo. Tem outras pessoas. Então, Jacó também ficou mancando. Ah, ele não queria mais em Deus, né? Porque Deus deslocou. Não, ele continuou servindo a Deus sendo manco. Quer dizer, não dá para relacionar sempre cura e fé. Isso é muito perigoso. Uma outra coisa importante. Aqui, isso aqui é importante, olha. Foi quando eu respondi aquela pergunta. Todavia, gente. A gente tem que cuidar aqui, olha. Para não fazer o que a gente chama de reducionismo. Que tudo se explica com a ciência. Não deixando lugar o quê? Para o demônio fazer coisas que ele faz. Ou para Deus curar. Vocês estão entendendo o meu ponto? Por exemplo, você vai falar com uma pessoa que é assética. Ela fala assim. Ih, rapaz. Isso aqui, a ciência explica. Não tem nada de Deus e diabos. Isso aqui é um problema psicológico. É um problema químico, biológico. Tem que cuidar com isso também. Que você quer reduzir tudo para a ciência. A ciência explica tudo. Não, a ciência não explica tudo não, meu amigo. Tem muita coisa que a ciência não explica. Muita coisa. Tá? Então, o que o doutor Gibbs está dizendo é assim. Cuidado para não reduzir tudo só a ciência. Porque há momentos que há sim intervenções do mal. O diabo, o demônio, ele está atuando. Ou você reduzir tudo e dizer assim. Ah, não foi Deus que curou essa pessoa não. Ou foi Deus que curou ela mesmo. Eu conheço um amigo meu agora que é médico. Ele é médico. Está estudando para pastor lá no meu seminário. Ele apareceu um câncer nele terrível. E ele fez um tratamento. Ele é médico. E agora, o que eles americanos chamam de remission. Quer dizer, o câncer desapareceu. A igreja dele toda orou por ele. E continuou orando. Ele é médico? Ele é médico, cara. Né? Doutor Nareche. É um pastor da Índia. E ele disse, olha. Como é que eu vou explicar isso? Só Deus. Eu sou médico. Eu vi o exame, rapaz. Tinha um monte de nódulo aqui, ali. Está no colo. Tirou um pedaço do colo. Agora não tem mais. Deus curou ele. Ele fez duas terapias. Radioterapia, não sei o quê. O cara foi curado. Ele vai dizer, não. A ciência explica. Explica nada. Pela ciência, ele estava morto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, ele não reduziu a isso. A ciência não tinha resposta para mim. Mas Deus teve. Deus deu uma cura para ele. E quem curou ele? Foi Deus. Ele sabe disso. Então, isso que é importante, né pessoal? Quer dizer, o diabo também atua e faz coisas más. E Deus também atua e faz coisas boas e cura. Por isso que eu digo, não dá para dizer que Deus não vai curar. Lógico que Deus pode curar. Eu conheço de várias histórias de milagres assim, que Deus faz. Deus cura. Deus fala que Ele faz. Pede e Ele vai dar. Tem momentos que Ele não dá, como a gente gostaria. Agora, eu vou deixar de crer em Deus? Vou dizer que Deus não me ama? Deus me ama. Agora, eu sei que, de repente, tem uma razão por que eu estar assim. É o caso, de novo, do apóstolo Paulo. Falei para vocês. Ele serviu a Deus, com aquele espinho na carne até morrer. Ele era um cara feliz? Eu acho que sim. Mas, ele teve dificuldades. Imagino que tinha momentos que ele sentava no canto e falava assim. Bah, Deus podia tirar o espinho de mim, né? Mas, não tirou. Ah, não vou mais pregar o Evangelho, não. Agora, vou ficar em casa. Não vou viajar mais, não. Acabou, chega. Essa viagem missionária para lá e para cá, não vou fazer mais nada, não. Ele não fez isso. Ele falou assim, eu vou servir a Deus. Com a minha fraqueza, com o meu espinho. Muito bem, gente. Agora, vamos começar a falar de Jesus. Se vocês olharem, eu falei que o Ministério de Jesus é um Ministério de Palavras e Ações. Como é que Jesus interagiu com as pessoas com deficiência? Qual foi a forma de Jesus lidar com elas? Jesus, de uma forma geral, ele era muito fino no trato. Ele era muito amoroso. Ele era muito gentil com as pessoas. Mas, Jesus não era só amoroso e gentil. Vocês sabem disso, né? De vez em quando, ele ficava firme. Expulsava a gente do templo. Ele falava a coisa para o Pedro. Falou, Pedro, fica atrás de mim, rapaz. Porque você, isso é coisa do diabo que você está querendo fazer aí, rapaz. Quer dizer, Jesus pregava o que nós chamamos de lei e pregava o Evangelho. Vocês estão entendendo o ponto? Jesus dizia, está errado? Jesus dizia, está certo. É isso aí. Isso existe em Jesus. A gente sempre descreve Jesus como Jesus amoroso. Lógico que ele era amoroso. Mas ele dizia a verdade. Como é que é a história daquela mulher no poço de Jacó? João 4. Ele foi super querido com a mulher, né? Você podia me dar água para beber? Lógico, Jesus, né? Jesus e tal. Quem é você? Profeta, tal, 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 tal. Aí Jesus, sendo Deus, ele sabia quem era aquela mulher, né? Ele falou assim, escuta, vai lá em casa e chama o teu marido. Ah, mas eu sei, esse não é teu marido mesmo, né? Esse já é o número 5, não é verdade? Ela falou assim, caramba, como é que tu sabe isso, Jesus? Tu é profeta? Lógico que eu sou profeta. Vocês estão vendo o que Jesus está fazendo? Jesus está sendo amoroso com ela, dizendo para ela assim, você já aprontou, minha querida. Você está com 5, 5º marido. Você tem uma famazinha meio interessante na sua vida, não tem? Você está vendo o que Jesus está fazendo? Jesus está conversando com ela, mas ele está dizendo para ela, eu sei o que você está fazendo. Mas eu continuo amando você, eu vou dar água para você, a água é da vida. Por exemplo, minha vida é aqui, ela, ah, é a água que eu preciso mais voltar. Ah, não é essa água aqui, aqui não, eu vou te dar uma outra água. Se eu me dar água, eu vou dar para você, você nunca mais vai ter sede, minha filha. Quer dizer, Jesus está vendo? Jesus está falando lei e evangelho. Ele está dizendo para ela quem ela é, e está dizendo para ela quem ele é. O que ela precisa e o que ele pode dar para ela. Vocês estão entendendo, pessoal? É isso, é a forma de Jesus trabalhar, tá? É lei e evangelho. Como é que Jesus lida com elas? Olha aqui ó, se você olhar em Mateus e João, tem duas abordagens de Jesus. Muitas vezes você vai ver as pessoas levando os deficientes para Jesus. Pais, amigos, vizinhos. Ah, Jesus está na cidade, vamos levar você lá para falar com Jesus. E você vai ver em outros momentos do Evangelho, que Jesus mesmo, ele procurou os deficientes. Jesus foi atrás deles. Agora, vamos parar aqui e vamos pensar sobre a igreja. Jesus está ensinando algum método para nós, só lendo isso aqui? Lógico que está. Não está? Ou está? Está dizendo o quê? As pessoas foram levadas a Jesus. O que a igreja pode fazer? A igreja pode levar os deficientes a Jesus. Aquilo que aquela mãe estava falando, as pessoas falaram. Vamos trazê-los a Jesus. Certo? E nós também podemos procurar os deficientes. Jesus procurou. Nós também podemos procurá-los. Porque nós somos a igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente pode levá-los na igreja, ou a igreja pode ir até eles. É isso que nós temos que fazer. Tá? Amanhã vamos falar mais sobre isso. Olha aqui, ó. Se vocês vão olhar o que Jesus fez. Jesus ajudou, muitas vezes, as pessoas fisicamente. E Jesus, muitas vezes, ajudou elas espiritualmente. Nem sempre ele curou pessoas. Mas, em alguns momentos, ele só deu uma bênção espiritual para elas. Em outros momentos, ele curou elas fisicamente e espiritualmente. Que é o caso de João 9. O cego foi curado fisicamente e curado espiritualmente. Tá? Então, a gente como igreja, às vezes, vai ajudar pessoas fisicamente e espiritualmente muito mais, obviamente. Porque esse é o chamado da igreja. Às vezes, a gente não tem, como aquela irmã falou da igreja, Já pequenininha, né? De repente, eu não tenho autonomia, não tenho dinheiro, não tenho isso para dar tudo. Mas eu vou dar alguma coisa. Mas Jesus ajudava as pessoas fisicamente e espiritualmente. Vamos falar agora de pessoas com deficiência física, motora. Aí está uma foto. Essa foto é feita pelo um pintor coreano. Ele é cristão. Né? E essa história, vocês sabem, os quatro amigos trazendo paralítico. Descendo ele pelo telhado. Vocês conhecem essa história, né? É uma foto, eu estou mostrando para os irmãos cegos e irmãs cegas. É uma foto que está aqui na frente. É uma pintura, feita por um pintor coreano. Está Jesus assim. E na frente de Jesus está uma pessoa deitada na cama. E quatro pessoas descendo pelo telhado. Essa é a pessoa que era paralítica. Essa é a foto que está na tela. E agora eu tenho umas perguntas para vocês. O que vocês acham que seria mais difícil para uma pessoa com deficiência motora? O que você acha que é mais difícil para uma pessoa com deficiência motora na vida dela? Autonomia. Barreiras arquitetônicas. Né? A liberdade de ir e vir. Né? Desculpe. Aceitação. Aceitação. O que mais aqui a gente podia... Você conhece alguma pessoa na sua família que usa cadeira de rodas? Você tem algum cadeirante na sua família? Algum amigo? Você tem? A minha sogra agora está com 88 anos. Ela está em cadeira de rodas. Ela... E... É interessante, sabe? Minha sogra sempre foi ativa. Eu lembro quando eu namorava a minha esposa. Minha sogra corria pela cozinha. Que nem a Marta, assim, né? Fazendo comida e tal. E hoje minha sogra, ela tem alguém que faz cuidar dela. Né? Dar banho nela e tal. Ela tem 88... A cabeça dela continua fantástica. Mas o corpo dela... Você lembra que eu falei para vocês hoje de manhã? O corpo continua agora gemendo, né? Ela está gemendo. O corpo dela não está mais daquele jeitinho que ela é. 88 anos. Qual é a reação de vocês com essas pessoas? Vocês fazem coisas juntos? Assim como eu falei dos cegos. Eu, quando eu era pastor em Porto Alegre, tinha um senhor. E ele ficou... Perdeu as duas pernas. Ele teve diabetes. Ficou viúvo. Ele era irmão de uma senhora da igreja que cantava no meu coral. Bem ativa na igreja. Ele não vinha muito na igreja quando ele estava com as duas pernas. Ele não vinha muito na igreja, não. E aí a irmã dele falou assim para mim. Ah, pastor. Meu irmão mais velho. Mora sozinho. Ele é viúvo. Ninguém visita ele. Passou. Só podia ir lá. Falei, não. Fui lá. Ele já tinha perdido as duas pernas. Eu tinha um fusca, sabe? Um fusca. Só tem duas portas, né? Imagina, né? E aí eu queria... Fui lá me apresentar. Ele falou assim. Ah, minha irmã falou que você ia me visitar, pastor. Fiquei amigo dele. Aí a gente sentava lá e conversava. Você sabe que no Rio Grande do Sul o pessoal toma chimarrão. Sabe o que é chimarrão, né? Então ele fazia chimarrão. Eu tomava chimarrão com ele. A gente conversava. A gente orava. E aí eu comecei a perguntar para ele. Falei assim. O nome dele também era Bruno. Eu falei, do olho no Bruno, que era cego, amigo meu. Esse também era Bruno. Eu falei, Bruno. Escuta, seu Bruno. O que a gente podia fazer? Aí ele falou assim. Sabe o que? Eu tinha muita vontade de passear pela cidade. Faz anos, rapaz, que eu não passeio pela cidade. Ah, só ficar dentro do carro e passear. Está vendo? Um cadeirante. Ele só queria passear pela cidade, gente. Eu fico com... Não vou usar a palavra. Andando de carro no trânsito. Eu não quero ir para a cidade. Você está vendo? Porque eu estou toda hora, né? Porque eu tenho liberdade para ir e vir. Mas ele não tem liberdade para ir e vir. Ele queria só andar na cidade. Dentro do carro. Aí eu falei. Ah, seu Bruno. Eu tenho um Fusca, rapaz. Como é que eu vou botar o senhor no meu carro? Se eu botar o senhor no meu carro, não entra a cadeira de rodas. Se eu botar a cadeira de rodas, o senhor fica em casa. Como é que vão fazer isso, né? E aí ele era meio marceneiro, rapaz. Ele tinha uma banca de marcenaria. E aí eu falei. Seu Bruno. Se o senhor fizer um escorregador. O pessoal que é cadeirante sabe. Um escorregadorzinho assim. Uma rampazinha que você faz. Para ele escorregar da cadeira para o banco do carro. Ele fez de madeira. Uma madeira forte. Porque ele era um homem pesado. Eu falei. Seu Bruno. Seu que aí no chão. Eu vou ter que chamar os bombeiros para levantar o senhor. Porque sozinho não levanta o senhor. E eu era um gurizão novo. Tinha uns 30 anos. Ah, não. Passou. Vou fazer uma tábua reforçada. Aí ele fez uma tábua. Um escorregador. Literalmente um escorregador. Aí eu vinha lá. Seu Bruno. Eu vou buscar o senhor. Vamos tomar um café. Aí eu ligava para ele. Ele me esperava. Já todo bonitinho na cadeira de roda lá. Aí eu trazia ele na cadeira de roda. Na porta do meu Fusca. Abria a porta. Botava aquela rampinha. Ele escorregava para o banco. Aí eu pegava a cadeira. Levava para dentro da casa. Porque não cabia a cadeira dentro do carro. E aí eu fechava a porta. Nós íamos passear. Sobrou não. Ah, eu quero ir na praça do centro. A gente ia lá de carro. Ficar olhando. Aí parava e tal. Quer tomar um café? Eu pegava um café. Dava para ele e tal. Aí eu quero ver minha irmã. A gente ia lá com o carro. Lá na casa da irmã dele. Buzinava. Vinha ela. Ela ficava conversando com o irmão dela. Na porta do carro e tal. Esse era o meu ministério com ele. Não fazia nada. Eu tenho algum treinamento? Nenhum. Mas eu só perguntei para ele. O que ele queria? Eu quero sair de casa. Me leva para algum lugar. Eu estou de segunda a sexta. De segunda a domingo. De segunda a segunda. Dentro dessa casa. Ninguém me leva para lugar nenhum. Então. Eu levava ele para passear. Hoje nós temos outros tipos de carro. Nós temos van. Quer dizer. Dá para botar o carro com cadeira e tudo dentro. Né? Quer dizer. Tem toda uma forma. O ministério. Gente. Não precisa nem ser você como pastor fazer isso. Você pode pedir para um membro da igreja. Que tem tempo. Que está aposentado. Que tem um carro bom. Pastor. Eu vou buscar o seu. Seu Bruno lá. Vou levar ele para tomar café no shopping. Tudo bem. Vou lá. Você não se mete com isso. Não rapaz. Você só conecta eles. E você vai ver o envolvimento da igreja. Então o que pode ser feito? Esse é um exemplo que eu tive. Eu tive vários outros exemplos assim. Olha aqui. Alguns dados, gente. A OMS. Organização Mundial de Saúde. Fala que. No mundo. Tem 65 milhões de pessoas. Que precisam de cadeira de roda. Esse é um número alto. Né? Gente. Mas é só o número que eu recebi. Quais são os desafios com a mobilidade. Pode ser causados por doenças crônicas. Problemas congênios. Os acidentes. Está ali em inglês. Injury. É acidente. Eu acabei não traduzindo isso. Ficou injury. É um acidente também. Muitas pessoas ficam. Como o caso do seu Bruno. Perdeu as pernas. De acordo com a OMS. No Brasil. Tem cerca de 2 milhões de pessoas. Que precisam de uma cadeira de rodas. 2 milhões. Quanto que custa uma cadeira de rodas? Vocês já viram? Quanto que custa uma cadeira de rodas? Depende do que você precisa da cadeira de rodas. Tem cadeira de rodas. Que fala até com você. Tem cadeiras. Esses dias eu fiz um guguei lá. Para saber. Tem cadeira por 300 reais. Você compra uma cadeira. É que nem carro. Você compra um carrinho. Você pode comprar uma BMW. Uma Mercedes. Quer dizer. Tem cadeira que custa 500, 300 reais. Até cadeira de 40 mil reais. Tem cadeira que levanta você. Que você pode ficar de pé. Falar com as pessoas assim. E ela senta você de novo. A mesma cadeira. Ela prende você com cintos. Eu tenho um amigo meu lá em St. Louis. Ele era normal. Caminhava. Ele teve um acidente. Se deteriorou cada vez mais. A mão dele já. Ele só mexe a mão direita. O filho dele é pastor. E ele também é pastor. Ele tem uma igreja. E ele prega. A cadeira dele deve ter custado. Sei lá quanto custa. Ele prega. Quando ele prega. A cadeira levanta ele. Ele fica de pé. E ele prega. Ele tem aqui na frente um púlpitozinho. Tem a Bíblia. E ele prega. Aí ele aperta o botãozinho. A cadeira senta ele de novo. Ele tem uma igreja. Com outro pastor que não tem deficiência. Mas eles trabalham juntos. Ele dá estudo bíblico. Ele fala a palavra de Deus. E ele tem um computador. Que ele tem a Bíblia com ele aqui. Ele dá um comando. A Bíblia vira a página para ele. Ele tem uma tecnologia. Quer dizer. A cadeira de roda custa quanto? Depende do que você precisa da cadeira de roda. O que ela oferece para você. A cura do paralítico gente. Marcos 2, 1 a 12. Vamos ler essa história. Marcos 2, 1 a 12. Meus irmãos e irmãs cegas. Eu tenho uma foto de Jesus. Levantando um homem paralítico. E três discípulos estão ao lado de Jesus. Vendo esse incidente. Eles estão observando Jesus. Jesus está pegando o homem pela mão. E está levantando ele da sua cama. Da sua maca. Essa é a foto que está na tela agora. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum. Desculpe. Eu vou ler o texto para vocês. Marcos 2, 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Se alguém tem a Bíblia pode acompanhar. O texto diz assim. Dias depois. Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Agora vejam bem. Texto e contexto. Dias depois o quê? O que aconteceu antes disso? Jesus curou um leproso. Está vendo? Quer dizer. É toda uma situação de cura. Então dias depois Jesus entrou em Cafarnaum. E. As pessoas ouviram que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali. A ponto de não haver lugar. Nem mesmo junto a porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico. Carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus. Por causa da multidão. Eles removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura do telhado lá. Desceram o leito do paralítico. Onde o paralítico estava deitado. Agora vejam só. Versículo 5. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico. Filho. Os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas. Estavam sentados ali. E pensavam no seu coração. Como ele. Ele quem? Jesus. Se atreve a falar assim. A falar assim como? Os seus pecados estão perdoados. Vocês estão entendendo? Como é que ele se atreve a perdoar pecados? É essa a pergunta. Tá? Versículo 7. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Como é que ele pode perdoar pecados? Aliás. Vamos explicar. Quem pode perdoar pecados. A não ser um. Que é Deus. Estão dizendo. Jesus não é Deus. E Jesus. Percebendo imediatamente. Em seu espírito. Que eles assim pensavam. Eles quem? Os escribas. Jesus disse para eles. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Jesus perguntou para os escribas. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico. Os seus pecados estão perdoados. Ou dizer. Levante-se. Tome o seu leito. E ande. Mas. Isto é para que vocês. Falando para os escribas. Isto é para que vocês saibam. Que o filho do homem. Tem autoridade. Sobre a terra. Para perdoar pecados. E disse ao paralítico. Jesus disse ao paralítico. Eu digo a você. Levante-se. Pegue o seu leito. E vá para casa. Ele. O homem paralítico. Se levantou. E no mesmo instante. Pegando o leito. Retirando-se da vista de todos. A ponto de todos se admirarem. E darem glórias a Deus. Dizendo. Jamais. Vimos coisa assim. Essa é a história. O texto do bíblio. Vamos falar sobre ela agora. Agora que é interessante. Que tem muita teologia aqui gente. Qual foi o problema. Marcos 2, 1 a 4. Qual foi o problema que os amigos do paralítico tiveram que enfrentar? Para eles levarem o amigo deles até Jesus. Multidão. Primeira coisa. Era um povão. A casa estava entupida. Então era uma barreira física, mas humana. Gente no meio do caminho. A segunda barreira que tinha na história. Qual era que era? Era a física. Porque não estava a casa lotada. E como é que vai entrar com esse cara na cama? Deitado. Vocês já pensaram em passar com uma pessoa deitada? Em uma porta? É a acessibilidade. A acessibilidade? Exatamente. A acessibilidade. Então tinha dois problemas. Um problema de gente e um problema de pessoas que não tinham acessibilidade. Há uma irmã aqui, cega aqui na frente. Me falou hoje. Esqueci o nome dela. Ela sabe que eu estou falando dela. Ela tocou ali o sax. O sax gordinho ali. A Paula. Paula. Desculpe Paula. Ela está falando comigo no intervalo. Ela falou assim. Olha. O problema com pessoas com deficiência. Às vezes a igreja quer fazer. Mas quer que eles fiquem lá atrás. Aí não incomoda a gente. Fica lá atrás. Pode vir aí na igreja. Fica tudo aí atrás. É que a gente fala assim. Que os olhos não veem o coração no centro. Você conhece a expressão? Entendeu? Não. 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 Quando você vai trabalhar com pessoas deficientes. Eles têm que estar na frente. Tem que derrubar a parede aqui na frente. Eles têm que estar aqui na frente. Eles têm que estar pertinho da igreja. Do pastor. Do altar. Porque é aí que eles têm que estar. Cego. Surdo. Seja lá o que for. Surdo talvez de um lado. Cego aqui. Porque de repente tem mais do que. Né. Pessoa com cadeira de roda ali. Tem que fazer espaço para eles. Nós. Podemos se mexer a qualquer momento. Vai para achar o lugar para sentar na igreja. Você está entendendo? Esse é o negócio. Quer dizer. A gente não. Eu vou falar sobre isso mais amanhã. Mas cuidado com esse tipo de coisa. Eles tiveram dificuldade. Tá. Os amigos tiveram dificuldade. Tinha muito povo. E não tinha acessibilidade. Tá. Que tipo de barreira as pessoas têm que esperar hoje. Para encontrar Jesus. Quando vem a igreja. Estão vendo ali. Eu botei um cadeirante. Né. Com os braços assim. Dizendo. Ah. Tem um monte de degrau para chegar lá em cima. Como é que eu vou chegar lá em cima. Né. O que que nós podemos fazer como igreja hoje. Para receber um cadeirante. Uma pessoa que tem dificuldades. Fazer uma rampa. Talvez tenha um elevador. Se a gente tem um pouquinho mais de recurso. Pode ter um elevador. Portas alargadas. Que mais? Banheiros. Acessíveis. Ah. Que mais querida? Abraçar a causa. Aí muda toda a igreja. Exato. Então. Quantas barreiras a gente vai ter que superar? Eu não sei. A gente vai ter que ver. Uma coisa que esses dias eu falei. Que vocês têm que pensar. Às vezes a minha igreja. Não tem condições. Mas. Uma igreja. Tem um monte de degrau. Vai custar muito. Mas às vezes uma igreja. Tem um salão de festa. De comunhão. Do lado. Tem igreja que tem isso. Um salão no primeiro andar. Gente. Então de repente. Uma vez por mês. Eu vou fazer um culto. Não dentro da igreja. Vou fazer um culto num salão. Que todo mundo tem. Tem uns portão grandes. Vocês estão entendendo? Então aí você tem que educar a congregação. Dizer assim. Gente. A gente gosta de vir na nossa igreja. No nosso templo. Tem órgão. Tudo bonito e tal. Mas uma vez por mês. Nós temos os nossos irmãos cadeirantes. Irmãs que vêm na igreja. Nós vamos fazer o culto. No salão de festa da igreja. Vamos levar o teclado para lá. A banda para lá. Porque tem uns portão. Tem um banheiro lá de acesso. É lá que nós vamos fazer o culto. Pelo menos uma vez por mês. E aí nesse mês. Bota a boca para fora. E vão trazer todo o que é cadeirante. Gente que vai ter um culto especial para eles. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não precisa ter culto todo domingo. Mas pelo menos uma vez por mês. Eles sabem que vai ter. Primeiro domingo do mês. É sempre o culto deles. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você começa a dar acessibilidade. De repente. O que que vai acontecer? Aparece gente que quer financiar o projeto. Pastor, eu sei que você tem um projeto bonito aí. Com os cadeirantes e tal. Olha, eu tenho um dinheirinho aí pastor. Por que a gente não bota uma rampa lá na igreja? Ah rapaz, a rampa vai custar 10 mil reais. Ah, eu dou conta disso aí. Tem um cara de negócio aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você começou pequenininho. Fazendo o que você pode fazer. Mas o povo está vendo isso. O povo está vendo. Não, eu vou ajudar o pastor. Eu tive muita gente que me ajudou no meu ministério. Nos Estados Unidos e aqui. Que não era nem crente. Nem crente. Mas eles queriam ajudar. Pastor, eu não creio nesse negócio de Deus aí não. Sabe, mas eu gosto do seu trabalho, da sua igreja. Eu vou dar um dinheiro para a igreja. Pode dar meu filho, eu quero. Não tem problema não. Deus vai agradecer o seu dinheiro também. E eu dizia para eles. Deus vai abençoar você. Mesmo que você não acredita nele. E muita dessa gente acabou falando na igreja depois. Posso contar essas histórias para vocês. O cara não acredita no começo, depois está lá. Pastor, eu vim ajudar a trazer os cadeirantes aí também. Daqui a um pouco eu vou ficar sentado lá atrás para escutar um pouquinho. Depois eu vou embora. Daqui a um pouco ele fica escutando o tempo todo. Daqui a um pouco ele está na igreja. É, é. Gente, eu tenho várias histórias sobre isso aí, né. O que a gente pode fazer? Usa a criatividade, gente. É muito fácil, gente. Ficar sentado no cantinho assim, sabe. Ah, rapaz, eu queria tanto ter uma coisa na minha igreja, rapaz, como eu queria. Aí fica chorando no canto. Rapaz, levanta e faz alguma coisa, rapaz. Se mexe. Vai falar com o povo. Eu não tenho resposta para tudo, mas eu vou achar alguém que tem resposta. Você está entendendo o que eu quero dizer, gente? Vai lá e fala com os pais. Fala com a associação de cego, de surdo, de cadeirante. Fala com o povo. Vai para a rua. Entendeu? O Jesus vivia na rua, gente. Jesus, o ministério de Jesus era na rua. Eu sou um cara que gosta de estudar. Eu gosto de viver lendo livro. Mas chega um momento, agora eu sou professor, então eu tenho que ficar, fico muito tempo que os alunos vêm falar comigo. Mas quando eu era pastor, eu tinha momentos assim que eu falei assim, agora eu vou visitar o pessoal no hospital. Então eu tinha duas vezes por semana que eu vivia no hospital. Eu ia lá visitar meu povo. Um outro dia da semana eu ia visitar as pessoas que tinham problemas e moravam em asilos. Eu trabalhava num centro para pessoas com problemas químicos. Duas vezes por semana eu ia dar estudo bíblico para eles lá num grupo deles. Tinha mais de cem. Eu ia lá. Eles não eram da minha igreja não, rapaz. Mas eu ia lá dar estudo bíblico para eles. Duas vezes por semana. Aí eu levava um grupo da minha igreja. Ia lá, tocava violão, cantava com eles, trazia comida para eles e tal. Tinha estudo bíblico lá com eles. Não eram da minha igreja, mas eu achei um lugar. Precisava de um pastor, eu estou lá. Estou lá, estou lá com o meu povo. Então você vai atrás das coisas. Olha aqui gente, a criatividade. Eu acho legal esse desenho, quer dizer, meus irmãos e irmãs cegas não estão vendo. Tem um muro ali, aí tem um pedaço do muro quebrado. Tem alguém que fez uma escadinha, passou por cima do muro. E alguém que fez um buraco e passou por baixo do muro. Quer dizer, você inventa um jeito. Você vai, inventa um jeito, sabe? Você vai fazer um jeito de trazer as pessoas para a igreja. De repente, vou ter que derrubar uma parede, derruba. Ah, pastor, a parede ficou feia, mas agora tem lugar. O cara passa. Não gostou, vem aí amanhã e pinta. Eu não me importo, não. Mas, já aconteceu isso. Você faz o que tem que fazer. Criatividade. Por que você acha que Jesus escolheu perdoar os pecados do homem, antes de curá-lo fisicamente? Agora vamos estudar teologia de novo. Por que que Jesus falou assim, os teus pecados estão perdoados? Em vez de Jesus curá-lo primeiro. Por que que vocês acham que Jesus perdoou os pecados dele? Primeiro. Respondam. Acordem! A cura é interno, né? Perdoar pecados. Mas lembram bem no comecinho, quando eu mostrei aquele professor? O ministério de Jesus era um ministério de palavras e ações, porque ele veio para perdoar os pecados deles. Gente, se vocês olharem todo o ministério de Jesus, ele fez várias curas e milagres, mas ele não fez muitas curas e milagres. Ele fez algumas, porque esse não era o objetivo de Jesus com o ministério dele. O ministério de Jesus, o objetivo era perdoar pecados. E como é que é o nome de Jesus, o significado de Jesus significa o quê? E ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quando José recebeu a mensagem que a Maria estava grávida, lembra da história? Aí ele falou assim, você vai dar o nome para ele de Jesus. Hã? É, o nome dele é Jesus, tá? Escreve aí, rapaz. O nome dele é Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o povo dos pecados dele. Esse é o nome dele. O nome de Jesus, vem do Antigo Testamento, Joshua. Isso significa, o Senhor salva. Então, o Joshua que vieram do Antigo Testamento, representa também o próprio Jesus. Jesus é aquele que vai salvar, finalmente, Mas o nome Jesus significa, ele salva. Por quê que Jesus fez isso? Porque é para isso que ele veio. Ele veio para salvar. Ele não veio necessariamente para curar. Por isso que muitas vezes as pessoas também não foram curadas por ele. Tá? Mas vamos estudar um pouquinho mais disso aqui, ó. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra quando o João Batista estava batizando? Aí Jesus veio caminhando para ser batizado. Ele olhou e falou assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ó. Esse aí é o cara que vocês têm que ouvir. Eu não. Eu sou só o João Batista. Eu sou o precursor. Eu vim preparar o caminho dele. Mas esse aí, ó. Esse aí tira o pecado do mundo. Eu não. Mas esse aí faz, ó. Você sabe a história que ele, né. Não sou digno de exatar as correias da tua sandária. Não vou te batizar. Não, vamos ser batizados porque eu vim cumprir a lei de Deus. Eu vim cumprir o que Deus me pediu para cumprir. Como você entende a pergunta do versículo 9, gente? Lá. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e tome o seu leito e ande? Aí nós vamos ter que pensar agora. Viu? Vocês estão cansados, mas vou fazer vocês pensarem. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega o seu leito e ande? Jesus perguntou isso para os escribos. O que é mais fácil? Vocês estão dizendo que eu não posso perdoar pecado, né? Então o que é mais fácil? Faz aí, fala para mim. O que é mais fácil? Oi? Levanta, toma o seu leito e ande, né? O que é mais fácil? Perdoar ou falar isso? Levanta, toma o seu leito e ande. Aqui, ó. Aqui nós temos que pensar teologicamente, gente. Teologicamente. Vamos pensar do ponto de vista de Jesus. Vamos pensar do ponto de vista de Jesus, tá? O que seria mais fácil para Jesus? Curar Ele ou perdoar os pecados dEle? O que é mais fácil para Jesus? Os dois, os dois. Os dois é difícil, né? No nosso ponto de vista humano, parece que perdoar pecado assim é mais simplório, né? Agora curar é mais complicado. Mas não é também, né? Os dois, está bem correto. Os dois são complicados. Olha aqui. Opa, desculpe, vou parar aqui. Eu fiz uma coisa errada aqui. Aqui voltei. Então gente, olha aqui, ó. Vamos pensar. Do ponto de vista de Jesus, curar aquele homem paralítico, era uma barbada. Ele faz assim, ó. Levanta. E anda. Acabou. Ele é Deus. Vocês estão entendendo? Agora, agora. Para perdoar os pecados, o que Jesus teve que fazer? Pensem. Teve que morrer na cruz. Você está entendendo como é que é a pergunta? O que é mais fácil? Se Jesus for dizer assim, para mim é mais fácil fazer esse cara levantar. Pum, vai para casa. Agora, perdoar pecado, eu vou ter que ir lá na cruz sofrer e morrer por ele. Por isso Jesus falou, eu estou te perdoando agora, mas eu vou te perdoar mesmo quando morrer na cruz. Então, do ponto de vista de Jesus, era muito mais difícil para ele, perdoar os pecados. Porque ele tinha que sofrer e morrer, pelos pecados daquele homem, todos os nossos. Do ponto de vista humano, perdoar pecado, curar, que coisa maravilhosa. Por isso que Jesus começou com o inverso. Jesus falou assim, os teus pecados estão perdoados, e não curou ele. Lembra? Não curou ele, só perdoa ele. Aí os caras, mas quem é tu para perdoar pecado? Ele falou assim, quem sou eu? Eu vou te dizer quem sou eu. Então, aí que está, essa distinção é muito clara. Jesus está dizendo porquê. Aqui, gente, eu vou só falar um pouquinho sobre, uma dica, já estou entrando um pouco de igreja. Como é que a gente trabalha com pessoas, com deficiência em geral? Eu tenho assim, quatro coisinhas que a gente tem que fazer. A primeira, é você ler isso ali, pare, não tente de imediato fazer algo pela pessoa. Não assuma que ela precisa de ajuda, que você sabe exatamente o que ela precisa. não importa se essa pessoa é cega, se essa pessoa é surda, se ela é cadeirante, não assuma que ela precisa de ajuda. Então, você tem uma pessoa aqui, antes de fazer, ah, você quer uma cadeira, você quer sentar, né? Não, eu quero ficar de pé. Eu estou muito bem aqui. Você fala com o cego, eu tenho vários amigos cegos. Primeiro cego, você não toca nele. Você fala primeiro, porque ele sabe que você está se aproximando dele. Se você sabe o nome dele, Paula, aqui é o pastor Eli, ela já conhece a sua voz. Ah, pastor, tudo bem. Aí você se aproxima da pessoa, você se identifica. Tá? Então, aí você, Paula, você está aqui, vou tomar um café, você quer tomar um café também? Não, não quero. Você vai perguntando. Então, antes de você fazer uma coisa, uma outra coisa importante, está naquela parte de trás, pessoa que tem cadeira de roda, gente, uma coisa muito importante, pessoa, o cego também tem, pega na bengala do cego, ele vai te dar uma bolacha na testa. Por quê? Porque a bengala, gente, é os olhos do homem, rapaz, da mulher, ela precisa, ele precisa da bengala. Então, você não toca na bengala do cego. Estou falando uma coisa errada aí, irmãos e irmãs cegos? Não, você não toca. Cadeira antes é a mesma coisa, gente. O cara está sentado em uma cadeira de roda, você vai lá e começa a empurrar ele para cá. Ele vai ficar louco. Por quê, gente? Porque a cadeira é parte do corpo dele. Vocês estão entendendo isso? A cadeira é a parte do corpo dele. Ele sempre está na cadeira. Você já pensou, se a menina está sentada e começa a botar a mão na perna dela, vai me dar um tapa na cara. Passou o que? Eu quis botar a mão na minha perna. Você está vendo como é que... É a mesma coisa. A perna é dela, a cadeira é dele também. Muletas, por exemplo. Tem gente que usa muletas e tal. Aí eles sentam em uma mesa, né? Aí vem alguém lá, já vi isso na minha igreja, pega as muletas, botou ela e fala, mas como é que a mulher vai fazer daqui? Deixa a muleta do lado do homem, vou as pernas do cara embora. Você está entendendo, rapaz? Não sei, como é que vai fazer isso, rapaz? Deixa a muleta do homem aí, rapaz. A perna é dele. Ah, tira a sua perna aí, Paulinho. Vou levar a sua perna lá para o fundo, depois eu trago de volta para você, viu? Não tem problema não. Você está entendendo? Então você, gente, antes de fazer qualquer coisa, pergunta. Você precisa de alguma coisa? Não, estou bem, obrigado. E aí, gente, não fiquem ofendidos, tá? A gente tem muita maneira de ficar sensível. O pessoal foi mal educado. Não, gente, uma coisa muito interessante, trabalha com deficiente, quem não gosta disso, tudo bem, mas eu acho legal. O deficiente fala na sua cara o que ele pensa. Entendeu? Ele não vai mandar recado para você, não, rapaz. Ele vai na sua cara fazer isso aí, não é bom não, pastor. Vai me desculpar. No começo, quando eu comecei a trabalhar com surdo, eu tinha uma bronca deles, eu queria estrangular. Não, desculpe, não queria não. Desculpe, irmão surdo. Não, estou brincando. Porque surdo é muito objetivo. Ah, rapaz, ele vai falar na sua cara o que ele pensa. Não manda recado, não. Aí a gente é todo milindroso, não é? Ah, você está tão bonita hoje, seu cabelo está não sei o quê. Gostei da sua roupa, gostei do seu sapato. O surdo vai falar assim, seu cabelo está horrível. Seu sapato, nossa vida, que porcaria. O cara fala assim, rapaz. Mas que isso, rapaz? Eles têm uma outra cultura, eles têm uma outra etiqueta de vida. Então, você não pode ser, se você é todo milindroso, já vou dizer agora, não entra nesse ministério não, gente. Se vocês são todos sensitivos, vai fazer outra coisa, gente. Estou falando sério. Não trabalha com deficientes se você é todo milindroso, assim, sabe? É aí, rapaz, agora eu vou chorar no canto porque me tratou mal. Isso não serve não, gente. Você tem que ter essa realidade. esse pessoal está batendo a cara em tudo que é lugar. Fala com o cego, fala com o surdo, fala com o cadeirante. Gente, a vida deles não é mole, não. Viver numa sociedade que não está preparada para eles. Então, esse pessoal está batendo a cara em tudo que é lugar. Então, eles vão falar o que eles pensam. Então, tem que respeitá-los. Então, pergunte antes de fazer uma... isso você vai estar no problema, né? Segunda coisa, quando você pergunta, você escuta. Né? Esse que é o negócio. Minha mulher fala assim, você fala, mas você não me escuta. E minha filha fala a mesma coisa do pai dela. Então, né? Então, a gente, o pastor tem a maneira de ser falador, né? Eu posso falar aqui até as dez da manhã, eu fico falando. Mas, a gente não escuta muito. Então, gente, assim, ó. Quem pergunta o que quer, escuta o que não quer. Você já ouviu essa expressão? Minha mãe falava muito sobre isso. Então, você quando pergunta, esteja preparado para resposta e escutar. Tá? O que você achou da minha igreja? Pastor, não gostei, o pessoal não falou comigo, tarará, você perguntou, não devia ter perguntado. Igual vai escutar, rapaz. Né? Tudo bem. Agradece, desculpa, vamos fazer uma coisa melhor. É isso aí. O pessoal não vai ser cheio de milíndios, não. Então, você escuta. E se o pessoal fala assim, pastor, eu queria ir no banheiro. Pois não. Vou te levar aqui. Se o pessoal é cega, você dá o ombro para ela, dá o cotovelo, olha, o banheiro está à minha esquerda, você leva ele lá. Vou ficar aqui na porta, aí você abre a porta, mostra para mim, aqui está o vaso, está aqui e tal, aqui está a pia, dou um espaço para cá, dá a indicação, vou ficar aqui fora. E você fica lá fora, porque geralmente eles não vão tracar a porta do banheiro, sabiam disso? Por quê? Porque se você precisar entrar no banheiro, como é que vai? Tem que derrubar a porta. porta de surdo, no banheiro de surdo, a porta de surdo nunca é trancada, sabiam disso? Se você vai em uma casa de surdo, o banheiro nunca está trancado a porta. A porta do banheiro do surdo está trancada quando ela está fechada. Fechada eu digo encostada. A porta de um surdo, na casa do surdo, ela está sempre aberta. Vai dizer que o banheiro está disponível. Quando o banheiro fechou a porta, tem alguém lá dentro. Isso é um código de ética de surdo. Ele nunca tranca a porta. Por quê? Porque o cara é surdo, né? O cara não vai ouvir bater na porta, cara. Você está entendendo? Quer dizer, pensa gente, pensa. São essas coisas. Ele surdo tem filhos. Tem surdo que tem filho que não é surdo. O cara tranca a porta lá, está no banheiro fazendo o serviço dele, aí vem um filhinho de cinco anos, e começa a bater na porta, e ele não consegue entrar. Quer dizer, o pai que está pegando fogo na cozinha. Você está entendendo o exemplo? Agora, o guri, se a porta está aberta, ele vai ver o pai no banheiro, mas ele vai abrir a porta e falar, pai, tem fogo lá, o pai levantou as calças, vai lá. Você está entendendo o que eu ia dizer, gente? Quer dizer, tem um código. A gente tem que entrar no código deles, no mundo deles. E isso a gente tem que estar preparado. Quando a gente não entra no mundo das pessoas deficientes, o código deles é diferente do nosso. E é fantástico, mas você tem que se adaptar. Tem intervalo, não é, gente? Vamos por aqui. Ah, lógico, a gente é gente. Ah, tranquilo. Não, vamos falar sobre isso mais amanhã também, mas é lógico, a gente é gente, a gente é pessoa. Gente, vamos fazer um intervalo de café, é isso? Não? Não? Ih, já me deram ordem para não. Fiquem sentados. Qual é? Ah, não, o pessoal vem aqui falar agora, não é? Então, tá. Vamos parar aqui porque vai ter um outro painel, é isso? Isso, isso. Tá, desculpe. Então tá, gente, eu tô fora de linha agora por uma hora. Obrigado, obrigado. Obrigada, doutor. Me expulsaram. Pessoal, tá dando para aguentar? Tudo certo? Olha, eu não tô vendo ninguém dormir, doutor? Eu acho que tá, tá bacana. Pessoal, agora nós vamos para o nosso primeiro painel do evento, que é a inclusão de pessoas com deficiência visual. Eu quero chamar aqui o pastor Vinícius, que é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em São Paulo. Ele vai mediar esse painel para a gente. E a ideia desse painel, pessoal, é a gente ter noções práticas de como incluir a pessoa com deficiência visual. Então, os nossos convidados vão trazer a realidade, vão falar a partir do lugar de fala deles, sobre o que é ser pessoa com deficiência visual, quais são as barreiras enfrentadas, quais são as possibilidades, e deixar para a gente sugestões de como iniciar o ministério com pessoas com deficiência visual. Então, prestem bastante atenção. Se vocês tiverem perguntas, não esqueçam, utiliza o bloco de vocês, façam as perguntas, vão entregando aos voluntários que estão aqui conosco, para que a gente consiga direcionar aos palestrantes. Obrigado, Emilene. Boa tarde, pessoal. Graça e paz. Deus abençoe sua vida, a alegria estar aqui com você. Mas eu queria pedir também para a gente fazer uma dinâmica rapidinha aqui. Vou pedir para o pessoal da Casa Refúgio, dar um brado aí. Cadê o pessoal da Casa Refúgio aí? Então, fica de pé aí vocês aqui. Vamos aplaudir o pessoal da Casa Refúgio? Olha aí. Essa galera linda que veio com a gente aqui. Vocês são uma bênção. Pode sentar. Agora, eu queria pedir, cadê o pessoal da SBB Armênia? Fica de pé os meus deves aí, que a gente ama tanto. Cadê o Uhu aí? Cadê o Yahoo? Muito bom. Alegria. Pode sentar, pessoal. Pode sentar. Agora, eu queria saber aí, quem é que veio de igreja aqui? Quem é o pessoal que veio de igreja aqui? Coisa boa. O pessoal veio indicado aí pelos pastores, pelas igrejas. Alguma organização social? Onde é que está você aí? Para a gente conhecer também. Muito bom. Então, depois, eu queria pedir para ficar de pé lá no... Aliás, Renata. Vem aqui na frente, por favor, rapidinho. Aqui embaixo mesmo. Pode ficar aqui. Cadê a Cláudia também? Claudinha. Claudinha está aqui. A Claudinha está nos bastidores. Ó, a Renata está aqui. Uma salva de palmas para a Renata, nossa assistente social. A Claudinha está aqui do meu lado. Vem aqui, Claudinha. Nossa assistente social. Você que é de organização, quer fazer uma parceria com a SBB para receber doações, conte com essas duas moças aqui, que inclusive conduzem a roda de conversa da SBB Armênia ali, onde os nossos deveres vieram para cá e eles são uma bênção. De 15 em 15 dias, eles vão para lá, roda de conversa, palestra, tudo que é de bom, a gente acontece lá na SBB. Por isso, a gente está junto. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês. A audiodescrição. Não é isso? Então, de quem primeiro, Paula? Depois das meninas, né? Aí, vou falar para vocês saberem onde eu estou. Eu estou de terno azul, gravata quadriculada e um pullover cinza, assim. Beleza? Olha aí. E a Renata está toda de preto, com uma camisa cinza por baixo. E a Claudinha também está toda de preto, uma camisa listrada branca, com um casaco cinza. Fechou? Bom demais. Vamos ao que interessa. Uma salva de palmas para as meninas. E eu já quero começar o painel aqui, chamando a nossa convidada, Eni Kinderman. Eu vou fazer uma descrição dela também, mas vou ler o currículo dela, enquanto ela já pode ir chegando e tomar o seu lugar. Eni Kinderman, cofundadora da Associação Evangelica de Deficientes Visuais. Luta há mais de 30 anos pela inclusão da pessoa com deficiência visual na igreja e na sociedade como um todo, promovendo palestras e o aprendizado do braile online e presencial. Por isso, com muita alegria, vamos receber Eni Kinderman. Além disso, ela é consultora em audiodescrição e é professora assistente de teatro online para pessoas com deficiência visual do Instituto Corpo Tátil. Criou e coordena três grupos de WhatsApp, nos quais promove a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Dois desses grupos são de leitura de livros cristãos e um é de mulheres com deficiência visual, que coordena com mais duas outras mulheres. Eni, seja bem-vinda. Muito bom. Se puder ligar o microfone aí da Eni, pessoal. Acho que está desligado ali o microfone dela. Se alguém puder me dar um apoio. Alô, alô. Oi, consegui. Olá, pessoal. Tudo bom? É uma alegria estar aqui. Obrigada, SBB. Obrigada, Mackenzie. Bom, eu estou muito emocionada. Vou fazer minha autodescrição, tá? Tenho a pele clara, 1,58, 52 quilos. Cabelos loiros lisos da altura do ombro estão soltos. Eu uso um blusão, vinho, calça e bota de cano alto pretas. Muito bom. E estou com a Bíblia na mão, tá? Muito bom. Uma salva de palmas mais uma vez. E agora eu quero chamar, já recebi aqui uma chamada no meu ponto aqui, que o pessoal da produção já falou. Chama os convidados. Tá bom, calma. A convidada agora é a pastora Kari Janaína, que vai chegar com a gente aqui também. E já quero aproveitar para vir junto com ela, porque aí depois a gente faz a descrição deles. Kari Janaína, a nossa pastora, uma salva de palmas para ela. E também o nosso convidado, que vai fazer parte aqui, é o professor Carlos Eduardo Ferrari. Uma salva de palmas para o Ferrari também. E já para estar junto com a gente aqui também, a Adriana vai participar com a gente desse momento especial. Ela é uma das nossas coordenadoras da sede. Não é isso? Adriana. Uma salva de palmas para a Adriana. Bom demais. E aí agora a gente quer apresentar devidamente cada um deles e eles fazem aí rapidamente a sua descrição. Vamos começar pelo Ferrari, que está ali, já do lado da professora Eni. O professor Carlos Eduardo Ferrari, mestre em administração e especialista em marketing e comunicação persuasiva, atua como professor e consultor internacional em gestão e políticas públicas, servindo a SBB e outras organizações. Ele foi consultor, por exemplo, na República Dominicana e é vice-presidente da União Latino-Americana de Cegos, conhecida como ULAC. Coordenador de gestão estratégica da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais e diretor de Relações Institucionais da ONCB. Presidiu o CNAS, também conhecido assim, de 2010 até 2012 e é conselheiro do CONAD. Atualmente é assessor da ASCAR e secretário na Rendas Brasil. Autor de três livros, vamos receber com alegria o professor Carlos Eduardo Ferrari, mais uma vez. Professor, faz a sua descrição, por favor. Boa tarde. Olha, fazer a minha descrição, eu estou aqui com o cabelo razoavelmente tingido pelo tempo, cabelos grisalhos, com uma gravata vermelha Mackenzie, segundo me disseram aqui agora. E eu sou um homem branco, de estatura mediana, levemente sem dieta, um pouco acima do peso. Então, assim estou hoje. Muito feliz de estar aqui, principalmente dividindo essa conversa, compartilhando essa conversa, com o Vinícius, que é um amigo já querido, de caminhada aqui na SBB, e com uma mesa de protagonismo feminino, ou seja, vai ser muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. E agora a gente recebe com alegria... Vou sentar depois da apresentação. Já vou sentar, vou tomar parte ali também da mesa, mas para apresentar com carinho, a pastora Cari Janaína, uma grande amiga e ela é teóloga, pastora da Igreja Metodista, técnica em braile, cofundadora da ONG Nós Somos Capazes, e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Porto Ferreira. Ela apresentou um programa já numa rádio FM, um programa chamado Integração e Cidadania, onde ela fazia ali entrevistas e divulgação de atividade às pessoas com deficiência. e foi capelã da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas para a pastora Cari, e ela já vai fazer a sua descrição. Boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês, gratidão a todos pela oportunidade. Bom, eu continuo sendo capelã, pastor Vinícius, pelo amor de Deus. Continua? Então tá bom, isso é maravilha. Eu sou uma pessoa morena, cabelos caracolados. Ai gente, eu preciso pintar, mas tá meio complicado. Porque cabelo, quando você começa a pintar, você sabe, né? Mulheres dá despesa. Então ainda tô nessa luta. Estou de camisa clerical, preta, casaco preto. Hoje eu resolvi vir com uma calça cinza, segundo a minha filha, diz que é cinza. Espero que ela não seja daltônica, né? E um sapatênis, segundo ela também, meio cinza, mas é que ela tava meio dormindo hoje pela manhã. Então eu confiei nela, mas tá legal. E também, como disse o professor Carlos, um pouco acima do peso. Tá certo, muito obrigado, pastora Karen. E pra finalizar, a nossa coordenadora também lá da sede da Sociedade Bíblica do Brasil, Adriana Atalaia, que ajuda todas as regionais a coordenar e realizar o trabalho de assistência social na SBB. Adriana, seja bem-vinda, vamos recebê-la com uma salva de palmas. E ao mesmo tempo ela já vai fazer a sua descrição, enquanto eu tomo lugar, junto com essa equipe maravilhosa. Boa tarde a todos. Boa tarde, eu sou a Adriana, sou assistente social, sou pós-graduada em projetos sociais e políticas públicas. Atuo na Sociedade Bíblica na área de ação social, coordeno os projetos sociais. Vai fazer 10 anos esse ano, estou muito feliz de estar aqui. E vou me descrever, eu sou alta, morena, cabelos longos, gente linda, a Adriana é linda. Mas eu sou de 1,65m, vai, vamos ser sincera. Eu não me sinto acima do peso, eu sou realizada com o peso que eu estou e muito feliz por estar aqui, viu gente? Muito bom. Uma salva de palmas para a Adriana Atalaia, que nos ajuda aí no trabalho missionário da SBB. Gente, aos nossos convidados aqui, eu queria deixar vocês muito à vontade, a gente está numa sala de bate-papo. Então para não ficar muitas vezes um monólogo, se um quiser interferir na fala do outro, é claro. E aí por favor, vou pedir, vou dar uma dica assim, hashtag fica a dica do Pastor Vinícius, tá? Se está chiando a sintonia, é porque o carioquês não tem jeito, tá pessoal? Então perdoa gente, esse chiado aqui, o carioca passa um terço da vida chiando. Mas, toda vez que o Pastor Vinícius der uma dica assim do tipo, então Pastor Akari, então Ferrari, é para vocês deixarem eu falar um pouquinho. Combinada a nossa sala de bate-papo? Fechamos aqui no sistema? Então tá bom, vamos para cima, que tem muita coisa boa para a gente falar aqui. A professora Eni Kinderman, a gente queria ouvir um pouquinho aí, de maneira resumida. Boa, aguinha para os nossos convidados, sempre muito bom. E quem quiser, é só levantar a mão que a gente ajuda a servir. Boa, professora Eni Kinderman, se você quiser virar um pouquinho para a sua esquerda, eu estou falando aqui, olhando para você aí, muito bom. A gente está junto. Conta um pouquinho da sua trajetória e os principais desafios aí, da sua família, logo depois do diagnóstico da deficiência visual, por favor. Bom, eu sou cega de infância, então para criança é até mais fácil, né, adaptação. Alô, tá saindo? Tá, né? Mas é claro que é um choque e na época meu pai não aceitou muito bem. Então eu vivi um processo de rejeição na infância, adolescência, mas por parte das pessoas, porque para mim, simplesmente eu fui substituindo a visão pela audição, pelo tato, pelo olfato, né? Mas isso é bem complicado, porque as pessoas, abre aspas, querem o melhor para a gente. E o melhor para quem enxerga, para quem anda, é que o outro também faça o mesmo. Então você fica numa posição complicada, né? E eu me sentia não amada. E quando eu conheci o Senhor Jesus, eu falei assim, uau, agora sim. Agora eu estou num lugar que eu vou ser aceita de verdade, porque Jesus me ama e tal. Só que não é bem assim também, porque a igreja, se hoje é complicada, na década de 80 era bem mais complicado, né? Então começou a nascer esse desejo de mudar esse quadro. Porque as pessoas falavam exatamente o que o Eli disse aqui, né? Ela tem que ser curada, ela não é curada porque não tem fé. Às vezes eu era pegando o ponto de ônibus lotado, gente. Colocava a mão na minha cabeça e ficava expulsando o demônio. Certo. Então acho que muitos dos colegas aqui já passaram por isso. E você tinha por volta de que idade, Eni? Quando eu me converti eu tinha 16 anos. 16 anos e isso tudo acontecendo ali. Sim. E aí logo em seguida eu comecei a trabalhar com 20 e poucos anos. E começou a arder esse desejo no meu coração. De levar para as pessoas essa informação. De que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus ama de qualquer forma a qualquer pessoa. E você já estava indo para a igreja e a igreja colaborou com isso? Como é que foi isso? A sua história na igreja? Para que isso acontecesse? Não, na minha igreja não. O que aconteceu é... Eu conheci outra pessoa que trabalhava comigo que era telefonista. Por isso que é bom a gente contar os sonhos, né? Para irmãos. Porque aí a gente soma. E essa irmã tinha o mesmo sonho. E ela juntou mais pessoas como a Paula, Paula Regina que está aqui, a Márcia. E foi ali que a gente começou o movimento para levar literatura braile cristã e aceitação e inclusão da pessoa com deficiência na igreja. Então é desse movimento que nasce o sonho aí de você organizar, né? De fundar, na verdade, uma organização para deficientes, é isso? Para os deficientes visuais? A verdade a gente queria só material e só queria falar do amor de Jesus. Certo. Mas quando a gente se reuniu, a gente viu que tinha muito, muito mais a fazer. Então nós decidimos ficar juntos e foi aí que a Paula veio para a sociedade bíblica e a sociedade bíblica abraçou o nosso sonho. Joia, mas antes da gente pular para a SBB, que é um detalhe muito importante, fala para a gente, assim, para além da SBB um pouquinho, como é o acesso ao braile? E ele é importante? Sim. O braile, infelizmente, não é muito divulgado, mas nós precisamos, é a forma que a pessoa com deficiência visual tem para ser alfabetizada, para poder desenvolver intelectualmente, né? Eu quero dar um exemplo de uma pessoa que já fez o segundo grau e não escreveu nunca nenhuma letrinha. Eu ensinei braile agora para ela e vem a dificuldade, como fazer um resumo, como fazer uma interpretação de texto, porque nunca leu. Então o braile, ele amplia os horizontes, né? Hoje em dia você pode reconhecer um mantimento no mercado, você tem acesso a informações, enfim. Então o braile, apesar de algumas pessoas não serem mais brailistas e usarem muito a tecnologia que é muito importante, o braile não pode morrer. E a palavra de Deus está aqui, né? Porque se você tem o braile, é muito mais próximo de você para fazer uma leitura, para fazer uma reflexão. Nesse sentido, Eni, desculpa, mas só para a gente pegar esse gancho muito importante. A alfabetização do braile, então, ela é extremamente necessária e precisa estar incluída nas organizações, em todos os lugares. Isso precisa ser ampliado, segundo você? Sim, sim, porque há um movimento, né? A gente faz, por exemplo, temos a Bíblia em braile, mas muitas pessoas cegas não sabem ler o braile. Tem o conhecimento, mas não tem o uso contínuo. Então, esse movimento de nós divulgarmos o braile, ensinarmos o braile, é muito importante. Porque tem pessoas que não conseguem mexer na acessibilidade, por exemplo, do computador, de um celular. E tendo o braile, a Bíblia está aqui, gratuita, na ponta dos dedos, né? Como é que foi para você receber a Bíblia em braile, Eni, por favor? Uma emoção muito grande, um sentimento de gratidão e um sentimento de que vale a pena lutar por aquilo que Deus coloca como objetivo, como sonho nos nossos corações. Eu queria fazer um gancho aqui, pegar um paralelo, porque deve ter sido muito difícil para você, né? Você estava por volta dos 16 anos. Que dica você deixa aí para as famílias que, por exemplo, tem o diagnóstico de cegueira de alguém da sua casa, de um filho? Como fazer para combater o preconceito? E o que a igreja precisa fazer, na sua opinião, para que a pessoa cega tenha dignidade? A família não pode desistir dos filhos, nem colocar escondido, sabe? Fechar dentro de casa, dizer eu não sei o que eu faço e não fazer nada. É como essa mãe que falou agora há pouco ali, que eu até chorei, da criança autista. É lutar pelo filho, é amá-lo acima de tudo e brigar pelo espaço dele na sociedade. E a igreja como um todo precisa ter esse despertamento, porque ainda há muito preconceito dentro da igreja. Então, eu costumo dizer que nós não devemos colocar palavras na boca de Deus. Muitas vezes encontram um cego na rua e você fala, ah, vai lá para a minha igreja para você ser curado. E muitas vezes a pessoa vai e não é curada. E a pessoa diz assim, mas Deus disse que eu ia ser e eu não fui, então eu não creio nesse Deus. Então, tomem muito cuidado para não colocarem palavras na boca de Deus. Aquilo que Deus não falou, não fale. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele age na sua multiforme graça. Então, a igreja tem que abrir os braços e perguntar como ele disse, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Muito bom. Às vezes não tem o braile, Vinícius. Sim. Mas você pode usar um áudio na escola dominical, você pode gravar as lições. Você pode informar, por exemplo, o que vai ser pregado no domingo e a pessoa levar a Bíblia, aquele volume. Então, existem formas de você incluir a pessoa com deficiência visual na igreja. Muito bom, muito bom. E eu queria, assim, já aproveitando a presença da pastora Kari aqui, porque esse assunto, pastora Kari, da Bíblia em Braile, ele mexe muito com você, né? E a gente tem um testemunho maravilhoso aí. Mas conta também um pouquinho da sua trajetória e a gente já agradecendo a professora Eni pela participação nesse sentido, da dignidade e do acesso ao braile. Como foi isso na sua vida? Conta um pouquinho também da situação da cegueira, né? Da deficiência visual para você. Como é que começa? Foi de nascença, não foi? Explica para o pessoal, por favor. É, novamente, gratidão, pastor. A minha cegueira é de nascença e eu aprendi o método Braile com, a partir dos nove anos de idade. Eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso. E foi onde eu comecei o método e todos os meus estudos, professora Eni, foi com o método Braile. Eu vim com a tecnologia na faculdade de teologia quando mal eu conseguia dominar o notebook, porque eu confesso, eu sou muito humanista e o meu lado tecnológico, ele é falho. E eu, particularmente, amo o método Braile, eu sou apaixonada pelo Braile, né? Tenho algumas dificuldades na leitura, porque eu costumo dizer, eu sou esquerdinha, sou canhota, então eu leio o violão, então eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler. Mas eu sou apaixonada no método. Esse é um detalhe muito legal, viu, pessoal, porque a pastora Kari, desculpa interromper, mas precisa falar. Gente, ela toca um violão que é uma delícia. E aí ela esteve com a gente no Seminário de Ciências Bíblicas em São José dos Campos, e ela ministrou o louvor lá com a gente, e foi sensacional. Viu, Kari? Desculpa falar isso, mas não podia deixar de tocar nesse ponto. Então, eu tive, né, eu tive que fazer uma opção, ou Braile ou violão, pra mim. Tem pessoas que se dão bem, mas eu não consegui, então eu tive que ficar com o método Braile, porque eu, por onde eu estou aqui hoje, foi graças a Deus e ao método Braile. Então, eu, em 2006, eu comecei a faculdade de teologia, aqui em São Paulo, no Rude Ramos, né, pela Metodista. E em 2007, eu tive essa maravilhosa experiência de ganhar uma Bíblia em Braile, e no meu segundo ano de faculdade, um casal, vou citar a igreja, porque eu acho isso muito importante, um casal da igreja Batista, quando eu fui ministrar a palavra, eles perguntaram o que eu gostaria de ganhar, e eu disse, ah, eu sonhar no pago imposto, né, gente? Falei, ah, pensei comigo, né? Falei, eu gostaria de ganhar uma Bíblia em Braile. Depois do culto, eles me fizeram essa pergunta, ah, você gostaria de ganhar uma Bíblia em Braile? Falei, sim. Falei, não, nós vamos te dar uma Bíblia em Braile. Falei, ah, ótimo, né? Mais um, pensei eu, porque na época o valor, acho que era alto, eu não tinha condições, e o tempo passou, e um dia chegou um pessoal da segurança da faculdade, que eu morava dentro da faculdade, e disse assim, ô, cara, tinha que ser com você, né? Ó, tem um pessoal aí de uma caminhonetinha, de uma saveirinho aí, querendo falar com você. Falei, comigo? É, tinha que ser você, o que eu faço? A gente deixa eles entrar? Como é que é? Falei, deixa. Vamos lá, nós cheguei, eles lembram do presente da Bíblia em Braile? Então, assim, precisou de um assaveiro, tá? Porque a Bíblia, ela tem, acho que se eu não me engano, o pessoal da sociedade Bíblia, que se eu estiver falando bobagem, é um metro e vinte, né? Não, tem mais, e a Adriana tá lá, vai dar detalhes no final, vamos fazer um suspense aqui, rastegue suspense agora. Ah, não, a que eles têm, a sociedade Bíblia, porque é diferente da mim, então é maior, então deixa pra lá. Maior, maior, maior. Então, eles entregaram essa Bíblia pra mim, eu fiquei assim, gente, eu confesso pra vocês que eu renasci, porque uma coisa é você começar um curso de teologia só no ouvir. Outra coisa é você poder tatear a Palavra de Deus, né? Outra coisa é você poder ler, e eu lembro que nesse dia eu dormi com a Bíblia. Esse é um detalhe que eu acho sensacional nessa história, cara, porque diz assim pra gente, você morava no seminário, e aí era um big apartamento, três quartos, sala, não, né? Como é que era lá? Gente, eu preciso levantar, eu não aguento. A cara é assim, viu, gente? Eu morava num lugar, quase do tamanho disso aqui, então aqui, vamos dizer, ali onde o pastor Vinícius está era meu quarto. Aqui, cozinha, assim, uma entradinha pra cozinha ali, e ali o banheiro, então no meu quarto só cabia eu, um armário, e a minha cama, e um colchão no chão, que minha mãe tava lá, e uma escrivania. Agora vocês imaginam uma Bíblia acima de um metro, aquele monte de caixa, não sei, eu parecia uma criança que ganhei um doce. Aí minha mãe olhou assim e falou, minha filha, e agora? Eu falei, não mãe, não se preocupa, a senhora continua com a minha cama, eu durmo no chão e eu durmo com a Bíblia. Ela dormiu nos braços do Evangelho de João. É verdade, eu dormi, literalmente, porque eram muitas caixas, eu tive que dar um jeito, né, pra guardá-las, e nessa noite eu não consegui, não tinha onde pôr. Eu sei que eu fiz algumas de travesseiro, porque não tinha onde pôr mesmo, a mamãe riu muito, a mamãe não sabia se ria, o que ela fazia comigo, da minha satisfação. E dormi com o Evangelho, que eu gosto muito, que é o Evangelho de João, dormi com ele na minha barriga, lendo. Estou falando pra vocês? Dormi com ele assim, aí acordei no outro dia com aquela sensação, mas o primeiro momento, quando eu abri o Evangelho de João, que eu li o versículo que eu mais gosto, que é João 8, 12, quando ele diz, né, quando o Senhor Jesus disse que ele é a luz do mundo, né, e aquele que segue ele não viverá nas trevas, mas terá a luz da vida. E isso assim, os meus dedos, eu tremia muito. Eu tremia muito, e eu nunca esqueço a frase que eu disse, né, assim, que eu disse pra mamãe, foi que mãe, hoje eu posso dizer que eu tenho uma Bíblia. e digo, assim, rapidamente, 30 segundos, 15, o metódico tem que ter noção de tempo, que é o seguinte, valorizem as Bíblias que você tem na sua casa. Porque uma Bíblia em braile, gente, agora é fácil adquirir, porque a sociedade bíblica tem esse projeto. Mas mesmo assim, eu sei que tem muita gente que tem Bíblia em casa e não valoriza a palavra do Senhor. E pra nós cegos, quando a gente consegue uma, é um momento, assim, de muita celebração. Então valorize, porque vocês podem pagar 100 reais uma Bíblia, 50, e pra pessoa com deficiência tem muito trabalho pra fazer. Só tem que ter cuidado pra não ler a Bíblia quando for dormir, né, cara? Senão acorda com a Bíblia na cara, assim, em paz me deito e logo pego no sono, né, desse jeito. Mas foi uma noite mágica. Mas foi uma experiência boa, né, dormir nos braços de Jesus. Muito bom. Gente, uma salva de palmas pro testemunho da cara, e eu acho esse testemunho sensacional. Professor Carlos Ferrari. O homem tem um currículo que quase deu um rolo do Antigo Testamento aqui, né? Aí, amigo, traz pra gente a sua experiência. Fala um pouquinho da sua trajetória, principais desafios aí. Bom, eu, assim como a Eni e a Karen, eu sou tecnicamente cego desde que nasci. Apesar de ter enxergado um pouquinho até seis anos de idade, o diagnóstico foi dado logo que nasci, e o processo todo de reabilitação começou muito cedo, com um ano e oito meses já. Eu tava indo pra um processo chamado estimulação precoce. Mas ainda que tecnicamente cego desde o nascimento, eu descobri ao longo dos anos que a cegueira pode ser redescoberta em vários momentos, né? Então, como bem disse a Eni, a gente cresceu sendo abordado na rua pra ir ali na esquina receber uma cura, né? Alguns tentando, inclusive, resolver no ponto de ônibus, enfim. Mas em algum momento da vida, a gente tem uma virada de chave, que é a grande bênção, a grande iluminação, de perceber que a cegueira é apenas dentre uma das tantas condições humanas. Isso é verdadeiramente revolucionário, é verdadeiramente transformador, é o grande milagre, porque te reconecta contigo mesmo, né? E aí, eu acho que nessa caminhada de ressignificação da cegueira, e junto com isso, obviamente, uma ressignificação pessoal bastante forte, eu acho que foi construindo essa história que você disse aí, que aparece no currículo, né? Eu fui escrevendo com muita ajuda de pessoas e de instituições, enfim. Eu fui descobrindo como poder, não só avançar enquanto cidadão, mas também poder contribuir pra que outras pessoas pudessem se reconhecer enquanto pessoas cidadãos de direito, né? Então, eu trago pra conversa todas essas frentes, né? A frente de militância, a frente profissional, a frente, essa perspectiva de pessoa cega que eu entendo que nos define, e essa perspectiva cristã que eu acho que nos conecta com o mundo de maneira muito plena, à medida em que nos faz perceber que toda a nossa humanidade precisa ser valorizada e reconhecida como plena, né? Não dá pra gente imaginar a cegueira como um problema, como uma... ou como tantos... como um defeito, como tantos outros rótulos que a gente já se deparou ao longo da vida. Sim. Ferrari, eu tenho uma dúvida, porque eu acho impressionante como você galgou de estudo em estudo uma superação pra, inclusive, coordenar organizações de extrema importância. Em algum momento, em cada fase dessa de estudo, você pensou em desistir? Se tornou algo difícil? Ou pessoas vieram com palavras de impedimento pra você? Pra que você tá fazendo isso? Coisas do tipo. Conta um pouquinho pra gente essas fases. Porque eu penso assim, Ferrari, você é um exemplo pra que outros deveres e qualquer outro tipo de dificuldade ou deficiência, a pessoa não pare de estudar. eu penso que pensar em desistir, eu acho que todo mundo pensa, já se deparou com esse momento, daquela bambeada, né? Mas, não por conta da cegueira, porque, às vezes, os dias são difíceis, né? e... é óbvio que a cegueira como uma dentre as tantas condições humanas também é um fenômeno que por vezes te afeta, que por vezes te... Mas o que faz seguir em frente é... além da convicção da gente poder... da gente ver as coisas acontecendo, é de fato se sentir um degrau depois do outro, se sentir a coisa acontecendo. o Brasil de hoje com as novas leis que nós temos, né? Com a lei brasileira de inclusão, com a convenção, olha o depoimento da Eni, né? Com o trabalho que ela fez lá nos anos 80 e agora aqui a Karen falando da Bíblia normalizada. A SPB fez um trabalho só pra gente pegar aqui o nosso tema. É... Eu encontrei... Eu tive num encontro da União Mundial de Serros em Orlando em 2016 e foi o último presencial. Depois veio a pandemia e a gente encontrou a delegação lá de países de língua portuguesa. Eu vi gente chorando com uma folha em braile na mão. Porque é tão raro pros caras ter o contato com o braile e aqui a gente quase que com a graça de Deus você vê a SPB normalizando o acesso à Bíblia. É óbvio que não é... Não tá ali, apertou o botão e vem. Mas se a gente for pensar na relação do que nós tínhamos há 20 anos o patamar é totalmente diferente. Então, Vinícius, é isso que faz a gente caminhar. Muito bom. Vai lá. Nesse sentido, você falou de políticas públicas, as leis pra deficiência no Brasil. Essa política pública pra pessoas cegas e aí vamos abranger um pouquinho mais pra todo tipo de deficiência. Na sua visão, é colocada em prática? Falta muito? Estamos na metade da floresta? Como é que é isso pra você? Bom, eu sou copo cheísta, tá? Então, aqui, o Brasil tem uma das melhores legislações do mundo. Eu entendo que em vários aspectos a gente a gente tem avançado substantivamente, mas é óbvio que falta muito, 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 muito. Falta uma consciência, inclusive, do nosso povo, de nós, pessoas com deficiência, de se perceber como cidadãos de direito. Ninguém está fazendo favor pra pessoas com deficiência. É importante a gente ter clareza disso, de lutar pra que todos os espaços estejam prontos. A começar pela igreja, que é onde você se encontra, onde você se reconhece e aí todos os outros. E a nossa legislação, ela é espetacular acerca disso. Ela reconhece a acessibilidade enquanto princípio. ela inaugura a inclusão como um paradigma que ressignifica a relação nossa com a sociedade. A deficiência começa aqui, começa em nós, mas a deficiência, pra que seja trabalhada, problematizada, ela precisa também ser discutida pela sociedade. É uma via de mão dupla, literalmente, e por isso que a nossa legislação é tão moderna. muito bom. E nesse sentido, qual é a importância do Braille pra você nessa inclusão? O que o Braille realiza e como é que é o acesso? Já que você passou por várias organizações no Brasil, presidindo algumas aí de suma importância, diz pra gente, em outras instâncias, como por exemplo, nas escolas públicas, nas faculdades, imagina aí, por exemplo, no setor da justiça, nos tribunais da vida, porque se você pensar no universo de material que a gente precisa ler, como é que é o acesso do Braille no Brasil pensando nessa coisa da educação, onde a pessoa vai no supermercado, onde a pessoa precisa acessar o material, por que não dizer na questão digital, porque você tem toda uma acessibilidade ao mesmo tempo, e a gente precisa transformar isso, o diálogo virtuoso do impresso Braille e o digital. Dialoga um pouquinho com a gente nesse sentido, como é que é esse acesso, como é que o deficiente visual ele perpassa por esses mundos aí, inclusive. Tem bom acesso ao Braille nas instâncias do Brasil e já estou colocando uma segunda pergunta, qual é a importância do digital nesse sentido também para tudo isso? Rapaz, aí eu ia, a tua provocação me permitiria ficar até 10 da manhã junto com o meu amigo que me antecedeu ali. Bom, primeiro o Braille é a maior conquista civilizatória da pessoa cega da história. É o jeito que nos conecta, é o único jeito, é o único jeito que nós temos de nos conectar com a palavra. Tem gente que faz a comparação, ah, mas está ocorrendo um fenômeno de digitalização das coisas e não é só para o cego, é para quem enxerga também. Só que quem enxerga, ainda que ele tiver com o Kindle na mão, ele vai estar em contato com a palavra, ele vê casa escrito com C-A-S-A. O cego vai ouvir a palavra casa. Então, o único jeito do cego ter contato e saber que casa é C-A-S-A é pôr na mão no Braille. Então, o Braille é essencial, é vital para a nossa conexão com a língua escrita. E o suposto, a gente tem várias conquistas interessantes, né? A gente tem, por exemplo, a legislação brasileira exigindo que, se você quiser fornecer livro didático para o Estado brasileiro, você vai ter que produzir um percentual em Braille. Isso é fantástico, poucos países do mundo têm isso. A gente vai comprar lasanha, né? Os colegas secos aí metem a mão ali na cesta ali, tem lasanha em Braille, tem remédio em Braille, coisas que a gente não vê em outros países do mundo com o mesmo volume que nós temos aqui. Então, agora, por outro lado, nós precisamos entender que esse Braille precisa continuar sendo defendido. trabalho como da SBB, que pouca gente sabe, mas não se restringe à Bíblia, a SBB acaba de imprimir, por exemplo, a cartilha que trata do Sistema Único de Assistência Social. Imprimiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, conecta a pessoa ao direito. Esse trabalho de fazer coisas em Braille e manter o Braille presente na vida das pessoas é fundamental para que as próximas gerações se conectem, porque existe uma falsa verdade que só o digital dá conta. Eu adoro ler em formato digital, tá bom? Então, por exemplo, Harry Potter, eu vou ler lá os sete livros do Harry Potter, eu vou ler no digital, não vou ler em Braille, tá bom? Eu gosto mais de ler no digital, mas para algumas coisas, por exemplo, para estudar idioma, eu vou pegar a minha linha Braille e vou estudar em Braille. Muito bom, deixa eu pegar um gancho nessa sua frase, para estudar idioma, a gente tem que remontar também, e aí já que o pastor Eli Prieto falou assim, Jesus Cristo tabernáculou conosco, Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus, e essa expressão exata do ser de Deus é o mesmo instrumento que vai cunhar, que vai marcar como o instrumento de um ferreiro, aí a gente volta para cá para os nossos dias eu vou para os dias dos meus pais, o que cunhava uma escrita e uma língua era a máquina de escrever, não era isso pessoal? Dava a expressão exata de qualquer coisa, quem aqui fez escola de datilografia levantaram a mão sem eu pedir, denunciaram a idade, mas tudo bem, então, aquela mesma máquina de escrever que você apertava e cunhava no papel a expressão exata da letra, é a Ferrari, a gente pode dizer então que o braille ele é um código, como uma máquina de escrever, como datilografia, alguma coisa assim, então você pode aprender outros idiomas do braille, é isso? É o único jeito, porque se eu for ouvir o computador, a não ser que eu mude o sintetizador lá, ele vai, ao invés de A-I-M, ele vai ler I-M, I-M, então, não vai rolar, então o braille é bom para estudar idioma, é bom para jogar, vai ter jogos aí que você vai ter adaptado, e vai ter muita gente que vai gostar de fazer o que a pastora contou aqui, de colocar o livro na barriga, deitar na cama e ler, sentir o cheiro do papel, como diria um pastor conhecido, a gente que adora, o farfalhar das páginas, a gente precisa do contato, como diria o grande, saudoso Edson Ribeiro Lemos, um grande pensador cego, professor, são seis pontos de luz, o braille materializa uma forma de iluminação extremamente transformadora para a vida da pessoa cego. Eu acho que a professora Enique é falar, pode falar professora, interfere mesmo, entra na fala do Ferrari, por favor. Eu sou um exemplo vivo disso, de estudar um outro idioma, eu estudo alemão, gente, barbaridade. E assim, eu fiz o curso na Wizard e, opa, falei o nome. Fez o Merchan. O Merchan. Mas, eu não tinha esse material todo em braille, eu tive que providenciar e veio com muito erro e tal, e ficou caríssimo para fazer em uma outra instituição. Olha só. Acabei não fazendo, então, eu estudei boa parte só de ouvido e ia escrevendo em braille o que a professora falava. Gente, quando eu consegui a minha linha braille e hoje eu plugo no celular e eu abro um livro em alemão e fico lá tentando ler. Coisa linda, hein? É um mundo, é um horizonte lindo que serve para a gente. Bom demais. Agora só para esclarecer aqui então para a nossa plateia e quem está nos assistindo aí, deixa o like e compartilha, viu gente? Por favor. Só para esclarecer então, o braille não é uma língua mas é um código tátil que pode ser reproduzido em muitas línguas. Não é isso? Isso é um sistema de... Professor Eni, eu queria fazer um desafio aqui agora. Tantantan, hashtag desafio, olha aí. Faz um pedido, por exemplo, faz de conta que você é um membro de uma igreja e você é da igreja da pastora Kari. Vai sobrar para ti, pastora Kari. Olha aí. Você chegou na igreja da pastora Kari, o que você vai pedir para ela para atender a população deficiente visual? Eu vou pedir o envolvimento da igreja em amor, em respeito e mão na massa. Porque só ficar falando não resolve. Então, se eu tenho o objetivo de levar a palavra de Deus, de cumprir o índice de Cristo, ele não pode ser exclusivista. Ele tem que abranger a todo ser humano, a toda criatura. E a pessoa com deficiência, qualquer deficiência, está dentro deste padrão de Deus. Bom demais. Pastor Akari, o que você responde para a sua ovelha? E aí? nesse imaginário aqui, o que você responde para ela? Ouvindo a professora, eu já tenho um bom tempo que eu acompanho o trabalho dela. A gente se conheceu por um grupo. A gente começou a se falar, o tempo passou e eu nunca imaginei que a encontraria um dia. E ouvindo a senhora falar isso, quando o pastor Vinícius a Renata falaram comigo sobre estar aqui e eu fiquei imaginando assim, falei, gente, tá, eles vão pedir para eu falar alguma coisa, no mínimo todo mundo vai esperar, se for para eu falar alguma coisa, um bendito de um PowerPoint. Então, eu vou te responder a pergunta para a professora que você me fez, pastor Vinícius. Eu tenho comigo um tema chamado troca de olhares. e o colocar a mão na massa é a igreja se colocar no lugar da pessoa com deficiência. Foi muito legal ao chegar aqui e saber que o pastor Prieto, é isso? Acertei o nome dele, gente? Prieto, isso. Ele estava com um monte de PowerPoint aqui, né, pedindo para o pessoal passar. Isso é maravilhoso para o enxergante. Agora, imagina quando a gente chega na igreja, nós cegos, que vem aquele pastor ou pastora coloca aquele monte de PowerPoint e o cego fica mais perdido que tudo. Sur de línguas, obrigado. Isso. Você fica perdido. Então, quando eu fiquei pensando quando o pastor Vinícius me chamou, eu fiquei falando assim, gente, eu não vou levar pendrive, não vou levar nada. Eu quero que vocês se sintam como a gente se sente quando estamos na igreja. Sabe? Eu colocar a mão na massa é a igreja se colocar no lugar do outro. e esse é o papel da igreja, é o meu papel como pastora. Eu sempre falo que eu preciso olhar quando chegar a professora, o professor Carlos, não é para a deficiência dele, é para o ser humano que ele é. Porque se eu olhar para a deficiência, está todo mundo, porque todo mundo tem uma. Então, no dia que chegar, eu lido com isso, com até o Somos Capazes, eu nunca olhei para a deficiência de ninguém, porque eu olho para o ser humano. e quando você passa a olhar para o ser humano, você tira esse preconceito de que, ai, porque o fulano é com deficiência, porque o fulano ele tem autismo, ele é um ser humano que tem situações que precisam ser tratadas com carinho, com respeito e com igualdade. Então, a mão na massa é igualdade. Muito bom. Então, a gente pode resumir pode sim, por favor, a professora Eni, por favor. Exemplo de mão na massa, igreja, como a Karen falou, gente, audiodescrição para o cego é hiper importante. A senhora parece que adivinhou o próximo assunto. Spoiler, hashtag spoiler, pronto, mas pode falar, por favor. Porque, olha só, se as pessoas falam assim, mas eu não tenho curso, eu não sei como fazer, eu não sei como falar. gente, convivendo com a pessoa com deficiência visual não é um bicho de sete cabeças. Você pode se sentar ao lado da pessoa e falar, você quer que eu diga o que está acontecendo lá na frente? No teatro, apresentação de um teatro na igreja, uma dança, um jogral, você pode descrever, o próprio pastor pode chegar lá na frente e falar como ele está vestido. Boa. Quando a pessoa chega na igreja, pega pela, dá o braço para a pessoa e anda com ela pela igreja para ela saber o tamanho, né, a distância do começo até o púlpito, sobe com ela aqui, mostra se tem degrau ou não, pergunta se ela quer pôr a mão no púlpito, no microfone, nas flores, diga que cor é a igreja, que cor é o banco, leve no banheiro, localize, olha, você estando de frente, o banheiro feminino está à direita, o masculino à esquerda. E tudo isso pensando inclusive em piso tátil, por exemplo, para indicação de todos os lugares, como é importante, né? o piso tátil é importante, mas o preconceito que a gente enfrenta mais é o atitudinal, é a atitude que você deixa de ter por medo de não saber fazer, olha isso, põe a mão na massa, faça, começa, não é isso? Começa! Uma salva de palmas, pessoal, sensacional, então se a gente pode resumir, é dizer assim, não é o que é bom para todos, vai ser bom para um, mas o que é bom para um e se tiver um deficiente na sua igreja, vai ser bom para todos, não é isso? Por favor, Karen. Assim, eu ouvindo falar sobre inclusão, né? Eu tenho comigo que as leis estão aí e a obrigação do Estado cumprir. Certo. Agora, a integralização, o integrar, o conviver tem que partir do amor, do meu coração e do seu coração. Igreja que não tem sensibilidade, ela tem muita dificuldade de acessibilidade. Olha aí, muito bom. Pastor, já chamei de pastor, professor Carlos Ferrari, não deixa de ser um pastorzão, não deixa de cuidar das pessoas. Recebe. Não deixa de cuidar das pessoas. Nesse sentido, já falamos aí de audiodescrição, né? E a gente encontra isso fácil na sociedade ou está um pouco difícil? Como é que está isso nos nossos dias? Tem audiodescrição em tudo quanto é ambiente? Como é que está isso? Não, falta bastante. Falta muito, né? Mas, o Brasil, de novo, dá uma aula para muitos países, né? Essa nossa cultura, por exemplo, de estar no evento, as pessoas se descrevendo. Eu tenho viajado muito para outros países. Como a gente faz aqui, praticamente a gente não vê. Também tem muito conteúdo e muitas vezes os colegas não sabem, né? Então, conteúdo de entretenimento. quando, lá no Plim Plim, na Globo, quando faz um sinalzinho, tururu, né? Tem já um sinal próprio para identificar que você vai ter conteúdo de audiodescrição nos conteúdos de entretenimento. Os serviços de streaming, o serviço da Apple, por exemplo, todo o conteúdo, todo, sem exceção, conteúdo dublado, está audiodescrito. O Netflix hoje tem um catálogo gigante. Então, assim, hoje as possibilidades, para nós que vivemos a esquina da história, tem mais de 40 anos aí, as possibilidades diante do que nós não tínhamos, elas são imensas e por vezes falta a gente contar para o colega, né? Espetáculos de teatro, enfim, a gente tem muita coisa hoje que pode se acessar e é importante que quem tem acesso não guarde isso para si, que divulgue e que torne isso uma prática. Muito bom. Professor, nesse sentido, falando dessa acessibilidade, da audiodescrição e tudo aquilo que pode ser preparado para o deficiente visual nos espaços públicos, quais são os desafios hoje, por exemplo, para lazer, escola, hospitais, indo direto ao ponto também, igrejas, desafios práticos na sua experiência? O grande desafio maior de todos é a compreensão da inclusão enquanto um paradigma que permeia toda a sociedade. Precisa, como bem disse você, estar na igreja, no hospital, na escola, estar em casa. O movimento negro tem um exercício que eu adoro, eles falam o exercício do pescoço. É simples, virar o pescoço e ver onde você tem protagonismo do negro no lugar onde você está, no seu entretenimento. Você está jantando, tem uma pessoa negra ali jantando do seu lado? Não de servindo, mas jantando. Então, vamos pegar esse exercício que o movimento negro nos ensinou e vamos fazer com a deficiência. Lá na tua igreja, né? Quantas pessoas com deficiência tem na escola dominical, no culto, pregando, exercendo o protagonismo, né? Quais as estratégias que a gente utiliza para que, de fato, elas passem a estar lá. Como bem disse a pastora Karen, quando eu penso numa apresentação, eu penso em fazer essa apresentação de tal ordem com que todo mundo saiba que está sendo projetado ali, né? O espaço físico está pronto para receber uma cadeira, está pronto para receber um surto. Então, inclusão não se faz de maneira pontual. Um dia eu ia me procurar lá na associação que eu dirigia dizendo que ia ter o dia da inclusão no parque, pastor. E aí? Aí eu falei, e os outros 364, como é que faz? É um dia só da inclusão. Então, é um dia da inclusão, enche de pessoa com deficiência, tira foto, põe no site e o resto. Fica bonito na foto. Então, não existe inclusão eventual. Ou você assume isso como paradigma para a sua igreja, para a sua escola, para a sua vida pessoal ou não é inclusão? O pessoal que faz a luta ambiental fala em greenwash, né? Quando você quer fazer uma lavagem do discurso, você faz uma lavagem verde. Coloca uma plantinha na porta da empresa e diz que está lutando pelo meio ambiente. E tem, a gente precisa criar aí um green inclusion, um inclusion watch. Você está demais hoje. Então, você está demais hoje. Estão fazendo essa lavagem de inclusão. Inclusão é todo dia. É isso aí. Muito bom. Eu lembro do pastor Rafael Stelen no Rio de Janeiro, Niterói. O meu amigo Dani, inclusive, está aqui. Ele também trabalha lá na sede da SBB. Veio do Rio de Janeiro para cá. A gente trabalhou na regional do Rio de Janeiro juntos. E nós fomos fazer a entrega de uma bíblia em braile na igreja do pastor Rafael Stelen em Niterói. Reverendo Paulo Teixeira foi sensacional. Por quê? Ele falou, eu quero adquirir a bíblia em braile. Agora, como é que eu faço para os deficientes visuais terem acesso a essa bíblia na minha igreja? E como era um bairro em Niterói ali, ele pegou, simplesmente alugou um carro de som e falou assim, eu quero que você fique rodando aqui de segunda a segunda dizendo no endereço tal, de tal horário a tal horário, a biblioteca da igreja tal tem uma bíblia em braile disponível para você deficiente visual. Foi sensacional, gente, porque os deficientes visuais de Niterói começaram a fluir para a igreja do pastor Rafael Stelen até o dia que quando eu e o Dani fomos lá entregar essa bíblia, ele fez o culto da acessibilidade e tinha audiodescrição, tinha tradução de libras e aí ele ofereceu a bíblia à comunidade e aí eu queria aproveitar esse gancho para falar com a nossa querida Adriana Talaia. Estou tão ansiosa, gente. Ah, deixei os últimos 15 minutos agora para você gastar a vontade com essa turma. Mas Adriana, como é que surgiu para nós aí essa ideia da produção da Bíblia em Braile e qual é o maior desafio inclusive nessa distribuição, né, para ela alcançar os deveres? Antes de responder a sua pergunta, por favor, ouvindo a professora, o professor, a pastora, né, são três pessoas com deficiência visual, o pessoal da SBB, a Armênia, que está aqui, do Acolher, aí eu fico pensando, nós temos mais sete estados do Brasil com mais de 1.200 cegos que nós atendemos, né, assessoramos nas unidades da SBB. Repete o número, por favor, porque acho que isso tem que ficar muito claro. Isso que eu estou falando de assessor é que vai lá toda semana, que está dentro das unidades com as nossas assistentes sociais, mais de 1.200, tá, mas para um país que no último censo, né, de 2010, diz que nós temos mais de 528 mil pessoas da população que não enxergam e mais de 6 mil, quase 7 mil, né, pessoas com dificuldade também, que tem baixa visão, então veja, está pouco ainda, né, gente? Precisa fazer mais. É, então a gente precisa sair da ajuda, da divulgação para falar que a SBB trabalha com pessoas com deficiência visual, com o braile, há 22 anos o braile, né, e com esse trabalho diretamente de acolhimento, de trabalhar a emancipação, a inclusão social desde 2017, que a gente recebe na nossa casa, né, as pessoas com deficiência visual, eu queria, e encher aqui, então eu estou aqui ouvindo eles e pensando aí na Armênia, o pessoal da Armênia está aqui, gente? o pessoal da Armênia está aqui, gente? Ou vocês dormiram? Dá um yahoo aí, por favor. Cadê o pessoal da Armênia? Muito bom, peraí, gente, vamos botar em prática esse negócio aqui para ficar mais claro para vocês, olha só, a Adriana está falando em 528 mil, Adriana, fica de pé, por favor. Vou ficar em pé, porque eu também adoro andar, gente. Olha só, 528 mil pessoas com perda total de visão é o número que tem de pessoas cegas no Brasil e aí tem mais de 7 mil caminhando. com o censo de 2010, nós estamos em 2023 já, estou próximo aí, né? Então esse número certamente já passou dos 530 mil. Com certeza. E aí a gente produz a Bíblia em braile, quantas Bíblias em braile a gente produz mais ou menos reverendo Paulo Teixeira e Adriana aí por dia? Se eu errar, Paulo, você me ajuda. Ajuda a gente, Paulo. A Bíblia, a tinta, tá? Nós vamos falar da Bíblia tinta por hora, 10 mil Bíblias a tinta por hora, gente, para quem enxerga, a Bíblia em braile por dia para um país que tem mais de 500 mil pessoas cegas, uma. Olha só. E aí explica para a gente como é que é o formato da Bíblia em braile, porque por exemplo eu estou aqui na minha mão, o Evangelho... Vamos chamar a Lupa segurando o nosso material aqui para a gente mostrar e fazendo a descrição também. Mas eu queria fazer um negócio legal, olha só, o Evangelho de Mateus e você não se espante, tá? Santa é a mensagem, não é o livro em si, tá aqui, ó, tá no chão. Meu Deus, sacrilégio, o pastor colocou a Bíblia no chão. Aqui é só o Evangelho de Mateus. Tem quantos volumes a Bíblia completa? Trinta e oito volumes. Trinta e oito volumes. Agora fala o tamanho, porque a gente falou do... Era um metro e vinte não, né, pastora Cara? Um metro e vinte. Um metro e vinte. Quem dá mais aí? Qual é o tamanho da Bíblia em braile? Mas de vocês é diferente. Dois metros, é quase isso, né? É quase isso, um oitenta, né, por aí, Então a Bíblia completa são quantos volumes, Adriana? Trinta e oito volumes, pastor. E aí tem o guia ainda, né? Tem o guia de leitura. Guia de leitura. Só que a sociedade bíblica, além de fazer a Bíblia em braile, né, dentro desse programa chamado Acolher a Pessoa com Deficiência, a gente trabalha a garantia de direitos, porque no seu estatuto ela é de assistência social sem fins lucrativos. Então nós trabalhamos também com esses grupos que nós recebemos nas nossas unidades, a política de assistência social. Adriana, eu recebo o BPC, como que eu faço cadastro único? Todo mundo escuta falar isso, você sabe o que é isso, né, gente? Então, Luana, mostra a nossa cartilha suas, que foi uma parceria com o Ministério da Cidadania e alguns outros órgãos, a SBB também produz e distribui. Então nesse caso aqui é o Suas em braile, a edição em braile. Exatamente. Além da Bíblia em braile, a gente produz esse material também lá na gráfica da Bíblia em Barueri. É isso? Sim. E nós fizemos o ano passado duas mil cartilhas, o Ministério ajudando a distribuir e a SBB não faz sozinha, não é só com o Ministério, nós fazemos parcerias com organizações que trabalham com a pessoa com deficiência visual. Então se você conhece uma organização que ainda não faz parte desse trabalho, que quer levar o braile, materiais acessíveis, pode procurar a gente, que a SBB está à disposição. Só para contar, né, Adriana? Por favor, professora. Isso, ajuda aí. A SBB é parceira, vai acontecer agora, de 10 a 12 de julho, ela é parceira da organização do primeiro encontro nacional de empregabilidade e geração de renda para pessoas cegas e com baixa visão no Brasil. Aliás, esse é o primeiro encontro nacional da América Latina, vai mobilizar aqui mais de 150 pessoas cegas aqui em São Paulo para discutir novas estratégias de empregabilidade, chamando empresas, chamando legisladores, chamando poder público e parceiros internacionais, para a gente pensar também como esse mundo do trabalho vai ser para os próximos anos. Ou seja, professor, a causa da Bíblia é dialogando com a sociedade de maneira completa. Exatamente. Coisa boa demais, gente. Salva de palmas aí, por favor. E a gente chega nesse ponto aqui, onde a gente vai ter também no segundo semestre o encontro regional de cegos, né? Tem muita coisa aí, tem muita coisa. Vamos? Não deixa eu te atropelar, por favor. Então vamos para frente. Agora, a gente fala assim, a pessoa pode receber a Bíblia em Braille, ou Adriana? Pode. Como é que ela faz? E uma curiosidade para vocês, o cadastramento das pessoas com deficiência visual na SBB começou no ano de 2001. Então nós estamos com 22 anos, né? Cadastrando e atendendo a pessoa com deficiência visual, produzindo a Bíblia em Braille. Teve uma parceria com o Luteran, é isso, Paulo? Em 1999, é uma imprensa, né? Uma prensa, uma coisa assim, impressora. Então veja, a SBB a cada dia vem tentando se aperfeiçoar para entregar um serviço de qualidade, né? Para as pessoas que buscam apoio. Então, em 2020, teve a implantação da imprensa em Braille. E 2020 e 2022, isso mesmo, nesse período. Como que eu recebo? Vocês já pararam para pesquisar, já perguntou quanto custa uma Bíblia dessa com 38 volumes? A gente sabe que uma Bíblia de estudo aí está em torno de 300, 400 reais. A Bíblia em Braille, para quem recebe o BPC ou não tem nenhuma renda, ela está em torno de 6 mil reais. Olha aí. Então, o custo de uma Bíblia completa é em torno de 6 mil reais. E a biblioteca pública, municipal ou deficiente visual não paga nada. Não paga nada. Nada. É um programa social, gente. A assistência social ela é gratuita. Agora, se as pessoas quiserem contribuir, podem ofertar para que essa Bíblia chegue mais rápido. Exatamente. Nós somos uma organização social e a gente trabalha com parceiros, com as igrejas que ofertam, que compram, né? E aí a gente tem um departamento de arrecadação para isso. Então, se a pessoa vai naquele estande lá atrás e adquire uma Bíblia traduções que o pastor Eli Prieto falou, e aí eu acho que pelo menos é isso, 20% das Bíblias de estudo financiam, por exemplo, os nossos projetos sociais. Eu vou fazer um desafio aqui, pedir ajuda ao pessoal que está aqui embaixo, se puder me ajudar aqui, você pegar aqui o Evangelho de Mateus e conhecer um pouquinho da Bíblia em Braille e aí faz a experiência como os nossos irmãos deficientes visuais, fecha o olhinho assim e passa o dedinho para você ver como é que no coração do cego ele lê a Bíblia, tá certo? Aí você vai conhecer um pouquinho da Bíblia em Braille. Só vou pedir para você não apertar o pontinho para não prejudicar e não amassar o alto relevo. 40 quilos de papel impresso frente e verso aí deixo para você quase 6 mil reais o custo. Exatamente. Nos ajude nessa causa. É isso. Como que você cadastra a pessoa com deficiência visual? Entra no site sbb.org.br Bíblia Braille gratuita. Você se cadastra, cadastra a pessoa que tem interesse porque a gente sabe como a Karen falou, ela dormiu em cima da Bíblia. Eles mudam muito. Aí eles ficam lá, Luana, Ana, altera meu endereço, eu não estou recebendo. É algum recado para mim, eu acho. Não é, amor. Dormiu nos braços de João, mas foi o evangelho, tá? Como que, né, então precisa estar com o cadastro atualizado. Como que vai essa Bíblia em Braille para a residência? Através do secograma. A Bíblia, ela sai como remessa, então eu não consigo mandar a Bíblia completa para a pessoa. Porque é uma por dia e eu tenho um mail de mais de 6 mil pessoas na sociedade bíblica com 1.200 pessoas assíduas, ativas, recebendo a Bíblia em Braille. Então, como funciona? A cada 3 meses e até porque também precisa de recurso, de papéis, a gente também faz outros materiais. E aí, como faz? A cada 3 meses sai o livro, as pessoas se cadastram, a SBB tem um sistema muito bacana e a gente vai controlando esse envio. Tá? Então, às vezes chega a levar até 10 anos para receber os 38 volumes. Por isso que a gente precisa de ajuda, de divulgar. Saiu aqui desses 3 maravilhosos, o Braille é pouco divulgado. A Paulinha está aqui, a nossa revisora do Braille. Ela sabe disso. O Braille é pouco divulgado e as pessoas precisam se alfabetizar, como o Ferrari falou, a Cara e a professora. Então, a gente pede paciência para os nossos beneficiados para poder receber a Bíblia completa. Adriana, como eu sempre falo, o tempo voa, né? É, já está acabando? Nem parece, o painel já está acabando. Falta 5 minutos. Eu nem falei ainda. Pois é, tem uma série de materiais aqui que a gente pode mostrar rapidinho. Vamos lá, eu vou pedir ajuda da Luana. Então, nós fizemos também parceria com o Ministério da Cidadania. Foi da Cidadania, né, Ferrari? Agora, do desenvolvimento social. Exatamente, do desenvolvimento social. O Estatuto da Criança e Adolescente. Isso foi do Ministério dos Direitos Humanos, né? Dos Direitos Humanos, isso. O que mais? Nós temos aqui porções bíblicas em braile. Então, nós temos Razão para Não Desistir, nós temos Vencendo o Medo, História de Mary Jones, Bíblia da Criancinha em braile, nós temos Histórias da Bíblia para Criança em braile. Posso contar uma rapidinho? Bem rápido. Se você deixar eu continuar. Eu deixo, eu deixo. Rapidinho. Gente, eu fui, eu encontrei uma deficiente visual no presídio lá em Porto Alegre, quando eu era gestor. e a gente chegou com um devocional lá chamado Ânimo em braile. E aquela menina abraçou a Bíblia em braile também, porque a gente levou a Bíblia em braile e o devocional Ânimo, que é contra o suicídio, e ela disse assim, pastor, eu tenho um pesadelo na minha cela. E você deve estar se perguntando, né? Como é que o deficiente visual foi parar no presídio? Ser humano, como eu e você, pecador, se meteu numa enrascada e ela disse, eu estou pagando a conta com a sociedade, pastor, mas eu tenho um pesadelo aqui que alguém vai entrar na minha cela vai me dar uma facada, eu vou morrer. Mas eu vou me agarrar a essa Bíblia em braile e eu vou sair daqui. Falei, yes, glória a Deus por isso, é isso. Então, quando a gente leva um material que dá ânimo à pessoa, é isso que acontece, inclusive em braile. E nós atendemos a todo o Brasil. Então, nas sete unidades da SBB no Brasil, em breve, oito, provavelmente, nove, nós atendemos a pessoa com deficiência visual. Tá? Então, vocês ajudem-nos a divulgar. Esse material vai estar todo disponível lá no stand para conhecer o material. Eu quero mostrar rapidinho também que nós temos o Proclaimer, que é em áudio. Então, nós temos o Maior, que ele funciona com energia solar, onde pode ir para lugares distantes, remotos, que não tem energia. Então, ele é o Maior, é o Novo Testamento, e o Menor também, todos Novo Testamento. E o mais atual, é uma parceria com a Fevem Pelo Ouvir, são os Sticks. O Sticks é esse daqui. Esse pequenininho. Deixa eu te ajudar aqui. Ele também é o Novo Testamento. Nós integra... Escreve para o povo aí, Dri, porque quem não vê... Ele vem com fone de ouvido e é tipo um pendragos. então beleza. Nós entregamos o nosso encontro nacional em 2022, onde nós recebemos 180 cegos dos sete estados do Brasil, onde a SBB atua. Então, vieram cegos de Belém, de Recife, Curitiba, caravanas, tudo isso com a ajuda de vocês, igrejas, voluntários e parceiros que propiciaram quatro dias no Vale da Benção, com atividades recreativas, com palestras. Ferrari? É, está passando, olha que bacana. A gente está passando algumas fotos, está no painel do Encontro Nacional. Gente, foi bom demais. Nós estamos sentindo saudade. Vai ter de novo, Adriana? Vamos ter o Encontro em 2024. E antes disso? E antes disso? Nós vamos ter no dia 21 de outubro um esquenta, a gente chama, mas é o Encontro Regional. Todas as unidades da SBB estão fazendo esse Encontro Regional e em 2024 nós vamos reunir 300 cegos em São Paulo novamente. Com a ajuda de vocês. Aí vai ser na nossa regional, em SBB Armênia, cadê o Yahoo aí? Yahoo! É isso aí, a gente vai ter o nosso Encontro Regional. Agora eu queria falar rapidinho. O Paulo pediu para eu mostrar o material das criancinhas. É esse aqui, Paulo? Olha só, Aventuras da Bíblia. Não é esse? Em Braille. Ah não, perdão. Fala aí, Adriana, sobre esse aqui, esse é muito legal. A Bíblia das Criancinhas. Você quer falar, explicar rapidinho? Não. A Bíblia da Criancinha é um material infantil para a pessoa, para a criança cega e equilibrar ele. Então, ela vem com ilustrações que a mãe, a família, pode estar ajudando a descrever o que ela está lendo. Exatamente. Então, vem aqui a impressão da figura em tinta. Isso. Para que haja uma interação. Exatamente. Inclusive com os amiguinhos, no caso. Exatamente. Porque aí a própria criança que é deficiente visual, ela pode interagir e falar, olha, eu estou lendo essa história aqui e você pode ver o que eu estou lendo. Olha que legal. Exatamente. Top, top. E para a gente estar caminhando para o final, eu só queria passar alguns números para vocês perceberem como vem crescendo esse trabalho na sociedade bíblica do Brasil. No ano de 2021, nós distribuímos 7.100 publicações em braile. 2022, nós chegamos a quase 16.000 publicações em braile. Veja, as pessoas estão precisando da palavra em braile ou não? Está precisando de acessibilidade ou não? Então, a gente continua contando com vocês. No ano de 2021, opa, desculpem, no ano de 2021, nós atendemos 26 organizações de e para pessoa com deficiência visual. No ano de 2022, 64 organizações que trabalham com a pessoa com deficiência visual. Muito bom. O que mais, Adriana? e nós atendemos no ano de 2021, mil pessoas cegas. Em 2022, 1.200 pessoas com deficiência visual. e eu quero dobrar isso com a ajuda de vocês para o ano de 2023. Muito bom. Salva de palmas. Eu queria pedir ajuda para a Adriana e para a Luana. Vamos conduzir os nossos convidados aqui mais à frente um pouco ao palco para a gente tirar uma bela foto com eles ao mesmo tempo e, na verdade, pedir para que a gente ore. A gente falou de tanta coisa boa aqui, não é? A gente falou da causa da Bíblia, a gente teve palestra, mas se tem uma coisa que você pode fazer pela causa da Bíblia, além de ofertar, além de divulgar, e isso você pode fazer todo dia, é orar. Amém, pessoal? Amém! Então, por isso, você fica de pé no seu lugar agora e a gente vai orar por eles. Orar pela causa da Bíblia, orar pelos deficientes visuais, orar pela produção da Bíblia em Braille, e pedir que o Senhor nos ajude porque a causa é dele mesmo. E, para esse momento, eu queria convidar ele, que é o secretário de Publicações e Traduções, uma pessoa que é responsável nessa área para que muitos desses materiais cheguem até você e têm feito isso. Reverendo Paulo Teixeira, vamos recebê-lo com alegria também nesse momento? Aplausos Eu queria chamar também, já aproveitando para passar a palavra para ela, que é a nossa gerente de ação social da sede, a Emilene Araújo, para ficar ali ao lado do Paulo também, por favor, vamos recebê-la com alegria, porque ela faz a gestão dessa área de ação social e principalmente da Bíblia em Braille, e isso é oportuno a gente orar por essa equipe. Paulo, por favor, nos eleve a Deus em oração, orando por essa causa, por gentileza. Boa tarde, vocês me ouvem? Boa tarde. Vou fazer uma descrição aqui. Alô, eu sou gordinho, fofinho, e minha bonitinha está por aí, junto comigo, meu filho está chegando daqui a pouco, encontro extraordinário hoje, estava falando para a Emilene, e estou muito emocionado de ver isso, de participar com vocês. Vamos orar? Querido Jesus, eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com essas minhas irmãs, esses meus irmãos. O Senhor criou a todos nós com tanto potencial, com tanta vida, dar-nos mais vida, e dar-nos mais amor e sensibilidade para amar uns aos outros, e amar a Ti também como o Senhor nos amou. Em Teu nome, Amém. Amém. Deus abençoe, pode sentar. E agora eu passo a palavra para a Emilene, que está conduzindo aí esse, conheça mais da Bíblia em Braille, oferte pela Bíblia em Braille, ore pela causa da Bíblia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Foi lindo esse painel, viu, gente? Parabéns, Vinícius, pela condução, os nossos convidados, cada história impactante. se fizesse um painel desse com cada um deles, se fizesse um painel desse com cada um deles, seria muito rico, porque a vivência de cada um. A Eni, uma grande colaboradora que está conosco desde o início do projeto Braille, junto com todo o pessoal da DEVEB, que a gente tem muito carinho. A Kari, que é uma grande parceira também, está conosco. o professor Carlos Ferrari, além disso, o professor Carlos Ferrari é o nosso consultor. Então, se a gente consegue atender bem hoje a pessoa com deficiência visual, é ele que nos fala como fazer. E a Adriana, que tem coordenado o trabalho nacionalmente, junto às nossas unidades regionais, para que a gente consiga atender a todas as pessoas. Então, quero mais uma vez pedir uma salva de palmas a todos eles. Agradecer a participação. Muito obrigada. Pessoal, eu queria fazer uma proposta para vocês. Nós estamos chegando no final do dia de hoje, do evento. Gente, fala assim, ahhh, ahhh. Estamos chegando no finalzinho. Nós sabemos que cada um aqui mora em uma região. Então, a nossa proposta, nós faríamos agora um intervalo de 15 minutos, mas a nossa proposta é continuar para acabar um pouquinho antes. O que vocês acham? Ou vocês querem parar agora um pouquinho e voltar em 15 minutos? Vocês querem parar ou continuar agora? Vamos me ajudar, doutor. Quem quer que pare para o intervalo, levanta a mão. Quem quer continuar e sair um pouquinho mais cedo, levanta a mão. Está dividido. Está dividido. Por que não faz o intervalo mesmo assim? 5 minutinhos, só comentar. Tá, então vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo mais rápido do que eu previsto, ok? Então, eu conto com o compromisso de vocês. Tem um kit lá fora também, um lanchinho para a gente e se vocês puderem voltar em menos de 10 minutos, pode ser? Posso confiar? Então, está certo. Obrigada.